Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui. Esse é mais um episódio do SapiensCast. Estamos com a equipe cheia hoje. Quem está aqui do meu lado? Hilary Demarck. Boa tarde. E? Daniel Delacro. Com várias perguntas, das quais talvez vocês não saibam o que ele fez antes da gente entrar no ar. Mas tudo bem. Olha só, para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no nosso canal, que ajuda com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E também a gente tem um canal de cortes, principalmente para a galera que reclama que é muito longo. Então, entra lá na porra do canal, porque lá tem trechos de cada episódio. Então, vocês podem ver um pouquinho e depois assistir o episódio completo. E não esqueça, a gente está no Spotify também. Esqueci isso. É isso. Para facilitar, o link do canal de cortes está na descrição. Está na descrição do vídeo. E também as mídias do nosso convidado de hoje, que vocês já vão saber quem é. Vamos lá? Cara, eu estou bem feliz de estar aqui trocando essa ideia contigo. Primeiro, porque a gente já se conhece há um tempo. Já... Vamos falar um pouco sobre o que a gente já fez, sobre o que já jogamos, já nos divertimos. Mas hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre uma coisa muito louca. Para quem não sabe, eu estou com um cara que... Bom, ele é engenheiro mecânico. E ele é gerente offshore. Mas isso é uma forma linda e bonita de dizer, cara, você trabalha no mar arrumando tubo, eu vou dizer de uma forma bem tosca. Porque daí eu te dou mais conteúdo para você me corrigir as merdas que eu falo. Show de mal. Mas assim, você trabalha com quase que um barco, que a minha interpretação foi, eu lembrei do Matrix, do barco lá do Matrix, em que a galera trabalha olhando para um monitor e consertando e instalando coisa no fundo do mar. Pode ser, pode ser uma visão. Henrique Tusco, obrigado, meu irmão, por estar aqui trocando essa ideia conosco. Obrigado a vocês por me receber. Já quis vir antes, fui chamado para vir antes, mas foi no momento mais difícil da minha vida e agora estamos aqui. Bom, como ele falou, sou gerente offshore. O que é isso? É, que porra é essa? O pessoal acha que a gente é um James Bond. É um pouco mais. É um pouco mais do que isso. Bom, eu, na verdade, sou engenheiro mecânico de formação. Me formei aqui na Federal de Santa Catarina, Floripa. E é bem interessante como eu fui parar nisso, na verdade. Como que eu comecei a trabalhar com isso? Alguma vez você teve isso em mente ou não? A parada surgiu na... Não, não. Eu nunca imaginava. Na Universidade Federal as coisas acontecem muito rápido. Bom, já começa quando você vai escolher o que vai fazer da vida com 17. Você não sabe o que você quer. Eu acho que a gente vai fazer agora... O que você fazia com 17 anos? Exatamente. Algumas coisas eu faço até hoje. Mas, bom, as coisas acontecem muito rápido na Universidade. A gente acha que gosta de uma especialidade ou de outra. A Universidade meio que te direciona para isso. E Santa Catarina, o forte, não é, sem dúvida nenhuma, óleo e gás, né? Que é o segmento de óleo e gás. Ele é mais voltado para a refrigeração, é compressores, fabricação é muito forte também, soldagem, tem vários laboratórios, né? Tem neumática hidráulica, então não tinha nada a ver com isso. Tanto é que quando eu me formei, nem fiz... Eu nem fiz a festa, nem nada, né? Eu colei grau em gabinete e já fui direto para uma usina, né? Eu comecei a... Na verdade, minha carreira com energia renovável. Então, comecei com automação de usina hidrelétrica. E tu ficou empolgado quando tu precisou fazer isso ou tu só foi... Não, eu gostava bastante. Eu fiz um... Era um estágio, né? Você é obrigado a fazer um estágio. Aí eu fiz o estágio, já colei grau, já fui para uma usina tocar uma obra, um projeto que eu tinha participado, né? De toda a concepção e fui instalar. Foi bem legal, foi bem realizador, assim. O término do meu estágio já culminou com uma contratação. Engenheiro, projetista. Na verdade, na empresa que eu trabalhei, a gente fazia tudo, né? Desde a parte de prospecção, venda e também comissionamento, instalação. Um engenheiro fazendo tudo isso? Sim. Porra, quantas pessoas tinham na empresa? A empresa já tem, já vai fazer isso uns 50 anos já, né? Ah! Ela é concorrente de grandes nomes aí de automação, de usinas, né? Austen, Voigt, Simens. Mas a customização era o forte dela, então ela comia pelas beiradas, né? Entendi. E era uma beirada bem recheada. E a gente tinha essa... Na parte da engenharia mecânica, a gente podia cobrar o escanteio e fazer o gol, né? A gente fazia todas as funções, então foi uma coisa que me deixou um cara mais completo, eu diria assim, já desde o início. Mas tu tem essa percepção. Eu aposto que muitos engenheiros não gostavam de fazer isso e não percebiam o quão valioso era fazer esse tipo de coisa. Mexia com todas as disciplinas, né? Fabricação, soldagem, hidráulica, pneumática, até a parte de automação a gente acabava aprendendo, porque você está junto com os caras ali, os mais tops que faziam isso, né? E em usina hidrelétrica, em grandes indústrias, empresas, o começo foi já puxado. E eu estava muito feliz com a situação, na verdade, né? Engenheiro projetista em Florianópolis, né? Todo fim de semana praticamente eu tentava vir para Blumenau, né? Porque na verdade, se voltar um pouquinho a fita, eu nasci em São Paulo. Tu nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Mas eu vim para cá, São Paulo capital. Tá. Meus pais vieram para cá, para Blumenau, em 92. 92, isso. Então, eu vim para cá com 9 anos. Então, fui criado aqui em Blumenau, na verdade, né? E aí, comecei a namorar muito cedo, né? Com a patroa que estou até hoje. Sim, tu comentou, né? Foi em 99. 99. E ficava nessa, né? Durante a universidade, eu passei para lá. Ela não passou, ficou para cá. E a gente ficou nesse relacionamento à distância já desde aquela época. Pô, entregou que a mulher não passou. Desculpa, amor. Mas ela sabe, ela sabe. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Humor. É, às vezes a gente passou por algumas vacas magras. Às vezes não tinha nem dinheiro para vir de lá para cá para ver ela, né? Tive que já começar trabalhando, enfim. Em Floripa. Então, depois quando eu efetivamente me formei, né? Ela já estava formada, porque eu comecei um pouco depois. E eu quis levar ela para lá. A primeira tentativa de levar a esposa para lá. E tudo certo, tudo resolvido. Não foi. N razões. Acabou que ela não foi para lá e quis seguir com a carreira dela, que seria a da advocacia. Então, pegou uma sala aqui no Edifício Brasília, começou a tocar essas questões de advocacia. E na época eu falei, bom, se você quer seguir com a sua carreira e focar na sua carreira, porra, eu também quero. E para mim, o ápice para trabalhar com engenharia, que eu acreditava na época, era uma carreira internacional. Então, eu sempre quis alguma coisa no âmbito internacional e aí você começa a aplicar em diversas frentes. Mas no meio, desculpa te interromper, no meio de engenharia, já existe essa percepção de que o engenheiro com certeza vai ter uma vida muito melhor, uma remuneração lá fora do que aqui dentro? Não. Ou não? Não, assim, eu ainda acho, eu ainda acho isso. A minha percepção é que no nosso país a engenharia não tem o devido respeito que você tem em outros países, por exemplo. É um mundo que, dizem, quando um país está cheio de humanas e poucas exatas, precisa de um certo equilíbrio também. A engenharia tem essa inversão de valores, às vezes, o que tem mais valor e menos valor no nosso país, no caso, na minha visão, pelo menos, é que não se dá o devido valor para a engenharia. Sim, concordo. Na época, eu também pensava assim, então eu queria uma coisa internacional onde eu pudesse buscar um reconhecimento, alguma coisa maior ou até com mais facilidade, baseada em meritocracia, que é muito difícil no nosso país, se eu conseguir isso. Então, eu falei, bom, se você quer focar na sua carreira, eu também quero. Comecei a aplicar e tal. E dei sorte, na verdade, em que naquela ocasião estavam ocorrendo algumas palestras de uma empresa de oligássica, que foi quando eu iniciei, em 2009, lá na universidade. Então, eu trabalhava já com engenharia em Florianópolis, mas eu pude ir lá na universidade me aplicar. E é ali que começou todas essas questões. Tu lembra dessa palestra? Foi ali que tu falou, puta que do caralho, acho que é isso que eu quero. Era para trabalhar na... não sei se eu posso dizer nomes. Pode, pode. Para trabalhar na Schlumberger. Não vai mudar nada. Conhecida como Escravo G. Depois a gente pode até entrar. O porra, você vai saber rapidinho por que ele tem esse nome, essa relação. Mas aí eu fui lá, assisti a palestra, achei ótimo, achei sensacional. Poxa, pode ser uma oportunidade bacana. E o que me chamou mais atenção foi o seguinte. Nessa empresa, os engenheiros e os gestores dos processos de seleção eram pessoas da área. Ou seja, você não tinha um departamento de RH. Você tinha, você precisa do RH. Mas ele não era o decisor. Mas ativo na decisão, você tinha os gestores que atuavam nas áreas, que iam buscar os próximos, a geração futura que vai entrar na empresa. Isso me chamou bastante atenção. E já na própria palestra, acabou a palestra, os interessados fizeram uma pré-seleção de currículo, uma mini entrevista em inglês ali mesmo. Legal. E uma prova sobre assuntos relacionados à óleo e gás, em que eu não fazia mínima ideia no momento. Tá, mas ok. Que você se forma, mas... Desculpa, além de não ser o foco da Universidade Federal, não sabia. E as unidades, é um negócio bem puxado mesmo, assim. Pés, polegada, galão, unidades assim. Então, toda hora você tem que fazer conversão mental de sistema internacional de unidades, que você estuda assim, e depois... Para depois aplicar na prova. Eu achei bem puxado, né? Acabou que eu passei, de alguma forma. Aí fui chamado para esse processo seletivo que se deu no Rio. Me voaram para lá. Aí eu fiquei num quarto... Como é que tu recebeu a notícia que tu entrou no site ou te ligaram e falaram, ó, passou? Foi engraçado. Eu estava no Peru, numa usina no Peru. Negócio aleatório, rolê do nada. Eu estava numa usina no Peru e eu recebi a carta proposta. Isso também é outra coisa que me chamou a atenção. Ou seja, você foi aprovado nesse processo de seleção, ainda tem algumas etapas a serem definidas, e já vem com a proposta salarial. Falei, caramba, que interessante. E era irrecusável, né? Basicamente era isso. Para quem estava no usina no Peru... Não tinha comparação, né? A gente estava numa época em que o dólar valia a pena assim como vale hoje. E, obviamente, chamou muita atenção. E eu sempre quis, e aquela coisa levou a outra. E acabei participando, mas abri tudo com o pessoal da empresa lá, e fui fazer o processo seletivo e me desliguei efetivamente. E nesse processo seletivo, para tu ver como que funcionam as coisas ali, nesse meio assim... Me colocaram num quarto com outros dois, que eu nunca tinha visto na vida. Então, o quarto triplo... No processo seletivo, isso. Isso. Me voaram para o Rio tudo de graça, para fazer esse término do processo seletivo, digamos assim. Na verdade, nem acabou ali, mas seria uma etapa. Entendi. Aí, fui para um quarto com mais outros dois. E, beleza. Jantar. À noite. Até 10, 11 horas da noite. Bebida, tudo liberado. Os caras bebendo, incentivando. E aquela conversa, e o negócio indo até tarde. E a gente já tudo... Será que isso é algum tipo de teste? E assim, eu com uma galera bem acadêmica, que foi pego ali na universidade mesmo, mas eu já trabalhando com uma certa... Uma postura um pouco diferente e tal. Beleza. Voltamos para o quarto. Depois do jantar, ali com os gestores e tudo. E o processo seletivo se daria no dia seguinte. Ali pelas duas e pouca da manhã, toca o interfone. Desce no hall aqui, que a gente quer conversar com vocês. Beleza. A gente desceu. Aí, eles entregaram um chumacinho assim, um caderninho de... Com conteúdos. Esse conteúdo vai cair numa prova amanhã, 7h30. Isso era 2h30 da manhã. Caralho! Que animal! Esse conteúdo vai cair numa prova 7h30 da manhã. E vocês têm que... Os três, né? Ou seja, cada quarto... Ah, tá. Mas os três no mesmo quarto, ou não? Os três no mesmo quarto. Ah, tá. Cada um recebeu o seu próprio livro, beleza. Mas os três, ou seja, cada quarto, cada unidade, tinha que fazer uma apresentação só, falando sobre vocês em inglês, para apresentar na manhã seguinte. Ou seja, antes da prova. Então, assim, ali já é dinâmica de grupo aplicada ao extremo, né? De madrugada, com gente que você nunca viu na vida, tendo que cada um falar sobre si em cinco minutos em inglês. Ou seja, se eu quiser me mostrar demais, eu vou estar afetando o cara. Ou seja, ninguém vai passar. Exato. A ideia foi essa. Tudo correu bem, graças a Deus. A gente apresentou em inglês de manhã e fez a provinha em cima dos conteúdos ali, uma entrevista com os gestores e tal. E foi evoluindo, né? As etapas do processo, eu acabei efetivamente entrando... Porra, mas como é que é a próxima etapa? Para você ver... Os caras lá te dão um tiro no pé e falam, tipo, ó, e agora, sei lá... É, pega esse kit de bandagem aqui e se cura. Aí, bom, entrei, não foi a área que eu escolhi, eu tinha escolhido um segmento de wireline, aí como as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Talvez eu não tivesse nem gostado, eu diria. E acabei entrando para um segmento dentro dessa indústria de óleo e gás que chama sísmica, né? Então, assim, é onde tudo começa, né? O procurar por reservatórios de petróleo. Então, eu comecei ali, né? Na óleo e gás. Tu era trainee, daí tu passou pelo processo... Não, tu é zerado. Algumas vezes na minha vida eu zerei a vida, né? Eu vou lá... Bom, eu não quero mais trabalhar com energia renovável, eu vou entrar no óleo e gás, zero a vida... Começa de novo. Bom, aí eu acabei depois desistindo, eu vou entrar nesse assunto. Voltei para a energia renovável nessa mesma empresa, mas aí já na gerência, né? Porque a gente faz um... Pode ser um estágio lá fora, você carrega a caixa lá fora e quando você volta... Volta e você é um gerente, né? Tem muito disso. Então, eu voltei na gerência. Depois desisti de novo e quis trabalhar em Blumenau e vim para cá trabalhar na indústria têxtil e depois voltei para o óleo e gás, que é onde agora eu já tenho oito anos. Mas esse processo seletivo, ele continuou, né? Ele não acabou ali. Então, passei, beleza, nesse segmento da sísmica, me deram um livro ainda maior, falaram, ó, estude isso aqui, que você vai fazer a sua próxima viagem, acho que era um mês e meio ou dois meses depois. Você vai fazer a sua primeira viagem e nessa viagem, os assuntos desse livro aqui, né? Vai ter uma prova no final da viagem e essa prova é demissional. Se você tirar menos que 85 para a engenharia, era 85. Você já nem... Já nem continua. 85 de 100. Então, assim, como que eles decidiam se você ia ficar na empresa ou não? Ou seja, já volta logo no navio para ver se o cara enjoa, né? Já se o cara estudou, se preparou, tem prova, não deu, não deu. Já começa assim. Basicamente, tudo no BG era demissional, né? Fez isso, não fez nada. Tchau. Era bem objetivo. Mas tudo funcionava muito bem, não tem nada a reclamar da empresa. Tu lembra da tua primeira vez profissionalmente num navio? O dia que tu chegou, como é que foi essa rota? Lembro. Porque deve ter sido um negócio... Não, é sensacional, né? O que tu prepara? O que tu bota na mala? Quanto tempo tu vai ficar? Ah, isso é interessante. A mala para você embarcar, né? Você vai ficar... Na época quando eu comecei, a minha rotação lá era o seguinte, eram cinco semanas no navio, de pesquisa sísmica lá. Três semanas de escritório, e escritório era sempre fora. Fiz uma rotação só no Brasil, e era no Rio de Janeiro, que para mim, morando no Sul, é praticamente fora. E duas em casa. Então, se você somar tudo, fica 56, 14. 56 dias a trabalho fora de casa, 14 dias de folga em casa. Então, era bem puxado quando eu comecei. Aí você fala, o cara vai ficar cinco semanas no navio, mais três semanas de escritório, em que, pô, escritório você tem que ir, engomadinho e tal, todo mundo na beca. E eu só podia levar 15 quilos. O quê? Só posso levar 15 quilos. Porque as bagagens eram pesadas, e imagina se cada um quiser levar uma mala sem limite no helicóptero. Para 50, cara, é pouco, velho. É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Mas essa limitação era por causa do helicóptero. Era por causa do helicóptero. Entendi. Entendeu? Então, você vai botar 10 pessoas no helicóptero, e para que seja economicamente viável você trocar turmas, e também para que levante voo, você tem que ter um limite de peso. E esse limite de peso era 15 quilos de bagagem. Então, aí já começa aí. Então, fazer a mala em si já foi... Tinha que ser numa sacola para não ter o peso da mala. Para levar um saco de lixo às roupas. O que eu vou... A gente até aplicou um conhecimento brasileiro, digamos assim, que seriam os dólares na cueca, né? Porque, pô, se não está na mala, está em mim, né? E se eu pesasse 100 quilos, né? Deveria ser quilo por pessoa com mala. Deveria ser, tipo, e tu distribuir contra o resto, poderia malhar antes de ir e botar mais na mala. Tinha esse pequeno desvio, né? Então, dava para dar uma contornada. Mas também não dava para se levar. O que eu sou um absurdo no Rio de Janeiro, é um cara com quatro casacos. Não, mas ele ia ficar puto. Tu vai embarcar e tu olha para o cara, o bro... Só meia arroba, sei lá, cinco arrobas aqui, ó. Fala, pô, mano, tipo, tu está prejudicando a minha mala aqui. Eu preciso de mais espaço. Tinha que ser um... Então, já foi um desafio. Eu lembro disso, né? Que a gente fez a mala e tal. O próprio livro que eu tinha que levar já consumia... Percentual muito grande da minha bagagem, né? Já era uma... Por que eu não decorei isso, né? Cara, eu tive dois meses que raiva, né? Mas, enfim... Bom, eu entrei já sabendo tudo disso aí. E aí, é sensacional. No início, é tudo novidade, né? Então, tipo, pô, vai andar de helicóptero. Nunca tinha andado de helicóptero na vida. Agora eu já... Hoje tu odeia ver um helicóptero, tipo... É, nossa. Vou lá no Beto Carreiro, não vejo a hora de andar de helicóptero. São outras emoções, né? Mas dá para dormir tranquilamente no helicóptero. São 40 minutos, às vezes uma hora e meia de voo. Depende de onde você está, né? Com o navio. O navio não fica sempre no mesmo lugar. Então, principalmente na sísmica, girava muito. Os voos eram bem variados, assim. Podia ser de 30 minutos a uma hora e meia. Depende de onde o navio estava passando. No segmento da sísmica. Mas tu devia estar mal empolgado no primeiro dia que tu chegou no helicóptero, entrou no helicóptero, chegou lá, te largou lá, o helicóptero vai embora. Tu... É, mano. 50 dias aqui no Sapoja agora. Tudo em inglês, né? Aquela coisa assim, por mais... Curso que você faça aí, assim... Na parte do inglês, né? Fiz curso aqui em Blumenau. Muito foi curiosidade minha mesmo, assim. De aprender, de me forçar a ver filmes. Sem legenda, né? Sempre tive essa... De não ver dublado, porque eu queria entender a piada original e assim vai. Principalmente no humor hoje, né? É, principalmente no humor. Então, um pouco da minha parte, assim. E aí você embarca numa coisa dessas, onde... Beleza, inglês, eu sei inglês. Mas você não sabe, né? Porque são linguagem industrial, linguagem específica daquele segmento, bem técnica. Então, você não sabe. E o próprio livro, ele já me dizia isso, né? Que eu não sabia, né? E muita coisa eu tive que aprender. Mas nesse barco, além de, claro, muito era em inglês, as pessoas... Quantas pessoas tinham dentro do barco, desse barco? O da sísmica era menor, né? Você tinha 66 pessoas. E... Era um barco menor. Ele era basicamente um cavalo, assim, né? Um caminhão, digamos assim. Ele tem que ter muita força. Então, ele tinha muita potência. E um design um pouco mais, assim, fluido dinâmico para fazer rebocar. Ele tinha que rebocar cabo sísmico, né? Eu vou explicar como funciona a parte da sísmica. Por favor, explique, mas a minha curiosidade é quantos brasileiros ou qual era a nacionalidade das pessoas? O que acontece, né? A gente tem legislações nacionais que protegem. Isso não é só do Brasil. Isso não é um mérito só do Brasil. Outros países também o fazem. Que é uma nacionalização de navios de bandeira estrangeira. Então, uma empresa pode trazer navios de fora para atuar aqui. Mas tem um escalonamento. Primeiro ano, segundo ano, você tem que ir colocando, empregando brasileiros nas tripulações. Mas daí tem um percentual de brasileiros que tem que ter... Ah, você entrou por cota, então. Eu entrei por cota. É verdade. Eu entrei por cota. Se não tivesse isso, possivelmente não tinha entrado. Não tinha entrado. Eu e mais oito, né? E tem diversas histórias engraçadas por conta disso aí, né? A gente fez essa primeira viagem e tudo novidade, né? Entramos por cota, então tinha basicamente um brasileiro em cada... No navio são vários setores, né? Então, você tinha a aquisição, que era responsável pela manipulação dos dados e o equipamento de aquisição em si, que são hidrofones, né? Basicamente, nos cabos sísmicos. Você tinha o pessoal da navegação, que... Navegação de operação, não necessariamente marinha em si, porque você tinha esse poder da marinha lá também, na sísmica, né? Capitania. Como assim? É o capitão, o imediato. Ah, entendi. É, isso. E aí tinha o pessoal da navegação da operação, que passava para essa galera que efetivamente pilota o navio, o que fazer com o navio. Eles não sabiam. Quem sabia o plano de navegação era esse setor de navegação. E tinha o pessoal que cuidava das armas, né? As armas sísmicas de ar comprimido, que eu entrei ali. Que animal. A arma sísmica. É. Entrou na parte mais legal. Eu achava, né? Tinha também um pessoal, um certo processamento de dados a bordo. Pessoal bem mais nerd, assim. É, eu ia dizer. Fazia parte de processamento mesmo e compilava toda essa aquisição em alguma coisa que você pode realmente enxergar, né? E é o mapeamento 3D do fundo do mar. Isso aí é fato. Você enxerga tudo que tem ali. E uma regra bem simples é o seguinte, vamos dizer. Você tem o navio, né? Atrás do navio você tem os cabos sísmicos, que ficam... Tem diversos arranjos, assim. Mas são várias fileiras de 5 a 15 fileiras e quilômetros de comprimento. E ficam numa profundidade aí de 7 metros, mais ou menos. Naquele segmento. Tem outros tipos de pesquisa sísmica também. O segmento que eu entrei, que era com streamer, que era com esse cabo sísmico, é feito dessa forma. E basicamente o tamanho do comprimento do seu streamer, configuração final dele, é o tanto que você enxerga de profundidade no fundo. Então, se você tem 6 quilômetros de cabo sísmico, você vai enxergar 6 quilômetros para baixo. Basicamente. Não é bem linear assim, mas é assim que funcionava. Então, você enxerga para dentro da rocha 6 quilômetros lá para baixo. Basicamente era isso. Então, os cabos sísmicos ficam ali em cima, a flor da água, basicamente, 7 metros de profundidade. E as armas um pouco abaixo, 20 e uns quebrados, mais ou menos. E compassados. A cada 12 segundos e meio, você tem uma explosão de 20, 30 armas ao mesmo tempo. Uma cubagem bem específica. Faz um barulho, basicamente. É um estrondo. Dá para ouvir do barco? Dá para ouvir. Quando você ia dormir, você escutava cada 12 segundos e meio. Para. O cara tem que ter isso em casa, quando ele chega em casa com a mulher e diz, ó, eu gravei um som que eu só consigo dormir com ele. Ele está acostumado. Sem isso, eu não consigo mais dormir. Mas é, dava para ouvir. É uma porrada mesmo, né? São 5 mil PSIs de pressão na linha e, bom, liberação instantânea, né? Mas qual que era o objetivo disso? Você criar um pulso sonoro de tal forma que isso vai viajar pela água, né? Vai para todas as direções, né? Vai tanto para cima quanto para baixo. E isso penetra nas camadas lá embaixo e retorna, né? Então, basicamente, também não é bem assim que funciona. Isso é para o sonar, para poder mapear ou não? Não tem nada a ver. Então, isso que eu ia falar, né? Basicamente, como é que funciona? Esse som viaja e ele bate em superfícies e retorna. Então, basicamente, não é assim que funciona. Mas dá para ter uma noção. Uma noção para o leigo que... Se você não tem o retorno desse som, é porque ele foi absorvido. Se ele foi absorvido, foi porque ele foi absorvido por alguma coisa esponjosa ou um reservatório de gás. Ou seja, absorve aquele som e ele não volta. Aqui tem gás. Basicamente, é muito mais complexo que isso. Mas se ele bate numa rocha dura ou numa crosta, que seja, ele volta. E aí, voltar significa que ele não achou o que a gente está procurando. Então, na verdade, você quer que não retorne esse som. E aí, você tem esse rabo bem comprido no navio porque esse som pode demorar muito para retornar. Tu imagina que ele foi 6 km para baixo e voltou. Então, você tem que esperar isso retornar. E 12 linhas, 2 arranjos de arma, 12 segundos e meio cada uma. Você processar tudo isso, cara, é uma capacidade de processamento enorme que precisa. Caralho, qual que é o... Tu sabe os dados técnicos da capacidade de computação que tem dentro de um navio desse? Cara, tinha uma sala imensa lá só para trabalhar com essa parte de aquisição, gravação, uns discos, assim... Para mim, eu entrei nesse mundo ali, eu conhecia a HD, né? O hard disk que a gente conhece normal. E aí, eu fui conhecer as fitas mesmo de armazenamento de dados, de servidores, que eu nunca tinha visto, assim, um cassete, assim... Capacidade enorme de armazenamento de dados. Basicamente, era armazenamento. O processamento era bem leve a bordo. Tinha máquina, com certeza... Fudindo que hoje não temos acesso. A gente não consegue ter acesso a isso, né? Até os equipamentos, né? São patenteados e de uso militar. Então, tinha um controle bem alto, assim, dos hidrofones. Era tecnologia militar americana, né? Cara, praticamente tudo que tem num barco desse deve ter surgido graças... Graças, sabe? Surgido referência... NASA e afins. Desenvolvimento de tecnologia de guerra. Guerra, NASA e afins. Era tudo controlado. Era um negócio bem interessante, assim, né? O que eu achava sensacional é que, assim, você tem uma cauda de seis quilômetros, né? Certo. Mas você tem que contornar as plataformas. E como é que você faz isso sem bater nas plataformas, né? Então, a cada... Esse cabo sísmico eram sessões de 100 metros que você emenda. E vai fazendo ficar comprido isso. E a cada sessão de 100 metros, você tinha alguns dispositivos que você podia colocar entre as sessões. Para ela não poder virar assim. Para você dirigir o cabo, na verdade. Então, assim, a cada 100 metros você tinha umas barbatanas que você controlava por computador. Então, se você faz assim, ela sobe. Se você faz assim, ela desce. Uma ao contrário da outra, você pilota o cabo sísmico. Então, a cada 100 metros você tinha esse controle. Quando o navio faz uma curva, aquele rabo acompanha, né? A cauda acompanha a curva do navio. Ele não sai laçando a plataforma, nozando tudo, né? Tu controla todos de uma vez só ou tu pode controlar independente? Todos de uma vez só. Então, ele tinha um controle bem preciso de todas essas nadadeiras, digamos assim, que eles chamavam de kill fins. E você dirigia o cabo. Então, você tinha total controle daquela cauda ali. Você dirigiu o cabo já? Não, isso era computadorizado, né? Né? Isso era computadorizado. E manutenção se quebra uma porra dessa? Não, tem. Tem. Ah, isso é uma história interessante também. Eu só... Eu entrei... Eu entrei... Eu entrei nas armas, né? Nas armas de ar comprimido. Então, eu colocava, tirava da água e outros acessórios também do arranjo, né? Que eles chamam do arranjo de sísmica, a gente também cuidava. Esse meu departamento. Então, comecei ali, mas o pessoal da aquisição fazia o que eles chamavam de small boat operations, que é um barquinho preparado, parecido com o que tem nos cruzeiros e afins, que é os barcos de resgate. Tá. Um laranjão, assim, meio de resgate. Um fast rescue boat, é. Só que ele é preparado para fazer essas manutenções. Aí, o que acontece? A gente, num dia bom, não é todo dia que você consegue fazer esse tipo de operação, uma sessão que está ruim ou está com aquisição ruim, você precisa da manutenção. Então, você sai com esse barquinho, vai lá no ponto, via GPS, com as coordenadas, você consegue achar isso. Você sabe onde está. O processamento do navio consegue fazer só aquela sessão, aquele pedaço flutuar. Ou seja, ele fica a 7 metros de profundidade. Mas eu controlo ele, ele fica a flor d'água. Só aquele pedaço que eu quero. Eu venho com um barquinho... Ah, não fica uma cauda assim, sobe... Claro, é só ela que sobe, mas sobe... É, sobe ela inteira. Isso, entendi. Fica aquela uma sessão, 6 quilômetros ela fica na flor d'água. A gente acha a sessão com GPS e também visual. Conecta o barquinho na sessão da frente. Aí, você consegue desmembrar, porque você tem toda aquela cauda puxando, uma força imensa ali. Então, conecta ali na frente com o sistema de guincho. Você faz o espaçamento, coloca um guincho aqui, troca essa sessão, coloca outra sessão. Então, tudo isso lá fora. Caralho! Como se fosse uma lancha lá em alto mar, lá, né? E tinha um pessoal, principalmente os brasileiros ali que entraram comigo ali, que enjoava horrores, assim, horrores, assim. No navio já ficava ruim. E nessas operações aí, o cara ficava deitado lá, era um peso morto lá, né? Só incomodava. Aí, num dia lá, o cara falou, pô, você enjoou, cara? Eu disse, ah, até agora? Não, não enjoou não. Então, vamos fazer uma missão lá. Aí, fui. Aí, vi que eu realmente não enjoo, porque o negócio é bem puxado, assim. Então, eu não fico enjoado. O máximo que eu fico, eu sou um pouco irritado. Tem gente que fica muito enjoado. Tem alguma explicação sensível do porquê isso? Eu fico, assim, um pouco irritado, assim. Porque alguns ficam em outros, não? Eu realmente não faço ideia. Não sei. Deve ser algum desvio, com certeza. Não é normal. Eu não fico enjoado. É, então... E aí, eu comecei a trabalhar com aquisição por causa disso, né? Hum, então tu tem o superpoder, né? Ninguém gostava, mas eu gostava, assim. Eu não gostava por quê? Porque a gente tinha, no navio, como funciona? Você tem turnos de 12 horas. Então, são 12 horas trabalhadas e 12 horas de descanso. Isso aí, desde aquela época, hoje em dia, também é assim. É no segmento que eu estou agora. Então, ninguém gostava por quê? Porque essas operações levavam, às vezes, mais tempo do que o teu horário de turno. Então, às vezes, se eu saísse meio-dia... Porque os turnos são meio-dia, meia-noite. Meia-noite, meio-dia. Tá. Ou baixo escalão. E... Então, se eu começasse alguma coisa, por exemplo, 10 da manhã... Ah, ficou bom. Entrou numa posição que a gente consegue fazer essa manutenção 10 da manhã. Com certeza, eu ia voltar 4 da tarde. Sem almoçar. E fora do meu turno. E na empresa, na ShulubG, não tem hora extra. Tipo azar? Azar. Exatamente. Azar. Muita coisa era assim. Mas, cara, não reclamo. Era muito bom, na verdade. Eu gostava, tá? Eu ficava... Pô, eu te dar uma volta no barco, fazer essas missões ali, era bem interessante. Sim. E aí, eu comecei a trabalhar com esse negócio da aquisição também. Então, fiz uma ponta nos dois setores. Treinamento para isso, assim... Não, treinamento veio logo após a primeira viagem, né? Mas, treinamento, eu digo até já para de helicóptero, para ser... Como tu se vira num... Ah, isso é uma história interessante. Os caras devem te fazer um treinamento, tipo, cara, para tu estar aqui, se der merda, se o pau pegar... É muita coisa, é muita dúvida. Sim, eu tenho muita curiosidade e é muito acontecimento. Tem muito treinamento, cara. Tem, tem muito treinamento. Você tem que fazer vários treinamentos. Acho que os principais que eu posso dizer é o CBSP, que eles chamam de salvatagem, né? Em alguns ambientes, que é basicamente incêndio, né? Caso de fumaça, incêndio e primeiros socorros. A parte de baleeiras, também familiarização com baleeiras. Baleeiras é aquele laranjão que você tem nos cruzeiros para você evacuar. Evacuação, abandono de embarcação. Eu já pensei nos barcos passando só de... Cação de baleeiras. Foi porra, mano. É que eu acho que... Mas é porque parece que não é um baleeira. Entendi. Não tem a ver com a caça da baleia, né? Então, você tem que fazer essa salvatagem, que já é assim... Já não é para qualquer um. Porque, pô, o container de fumaça lá é que você tem que entrar no container e ele é um puzzle, né? E você tem que sair do outro lado, você não enxerga nada com fumaça. Não é para qualquer um. Tá, a galera desiste. Para você passar num processo, os caras te embebedam, hein? Dão um negócio. Imagina como é que vai ser o treinamento dentro do navio. Os caras jogam gasolina e você corre nesse... Então, o CBSP é um desses treinamentos. Então, aí você tem que também apagar incêndios. É incêndio de todas as naturezas, né? De líquidos inflamáveis, que é diferente de sólidos inflamáveis, por exemplo. Que é diferente de eletrônicos. Então, você tem que saber atuar nessas frentes. Qual que é as instruções, só para a gente saber aqui. É porque o líquido... Basicamente, o líquido, se você jogar água num óleo queimando, você vai espalhar. Em vez de apagar o incêndio propriamente, você vai espalhar. Não que você não consiga fazer isso fazendo aquela cortina. Aquela cortina de vapor. Você jogando água para cima com a mangueira de incêndio. Você apaga esse incêndio líquido inflamável da mesma forma. Porque você tira o oxigênio do ar. Basicamente, é isso. Você faz por abafamento com água. Mas você não está jogando a água na fonte, entendeu? E eletrônicos, por exemplo, tem algumas questões que você tem que levar em consideração. Que se você for usar o pó, por exemplo, você vai apagar o incêndio. Mas você vai inutilizar o equipamento que está aí. Tem informações valiosas. Que tem informações. Então, tem uma série de coisas nesse sentido que é bem interessante. Até o abandono em si, a própria baleeira, o básico de baleeira e sobrevivência no mar. Balsa, como montar balsa, como virar balsa. Pular. Você tem que fazer um pulo de 7 metros de altura com o colete. Bota todo o teu avestimento para você treinar um abandono numa situação. Eu imagino que seja pelo menos o pula retinho, de pé reto. Exatamente. Tem lá uma postura para você simplesmente dar um passo à frente e deixar cair e vai. Tem gente que também não consegue fazer esse pulo aí. Aí tem um outro treinamento que é bem interessante, que é o do helicóptero. Para você embarcar por helicóptero, você tem que fazer o Hewitt. H-U-E-T. Hewitt. Que é Helicopter Underwater Escape Training. Caralho! É isso aí. Então, é uma simulação de um naufrágio de um helicóptero. Porque 99,9% do tempo você está sobre água. Então, numa situação como essa, o helicóptero tem algumas respostas, sendo que a pior delas é quando os flutuadores não atuam ou atuam somente de um lado e ele emborca. E fica de cabeça para baixo. Aí, pô, de cabeça para baixo. Por quê? Porque o motor do helicóptero está em cima. Então, ele é mais pesado. Ele é mais pesado pela cima. Então, ele tende a fazer isso aqui primeiro e depois afundar. Então, é nesse momento que você tem que sair. E você também não sai com ele rotacionando. Porque se ele estiver rotacionando e ele escolher o lado que você quis sair, você vai dar com a cara na pá. Então, o treinamento é basicamente isso. Você tem um cockpit de um helicóptero. Isso no Rio de Janeiro ou os caminhos? Rio de Janeiro. Aqui no Sul também tem. Mas eu sempre faço no Rio de Janeiro. Até porque a sede da empresa é lá. Era lá a primeira e agora também. Então, você tem um cockpit de um helicóptero numa piscina e um guincho. Um guindaste lá segurando esse cockpit ali. E ele é preparado de tal forma que ao redor desse cockpit de helicóptero ele tem um trilho que você consegue fazer com que simular esse giro. Então, você entra nesse cockpit, põe o cinto. Aí eles ensinam toda a prática de que o cinto tem que estar bem firme no teu corpo. Porque quando você for abrir ele, ele tem que ter aquela liberação de tensão. Ele tem que abrir. Não pode estar folgado, senão você puxa aquela manivela e ele não abre, por exemplo. E você tem que usar as duas mãos para abrir e se enrola embaixo d'água. Então, aí são vários mergulhos. São várias posições também. Então, você pode ficar numa posição interna e numa externa. Ou seja, próxima à janela ou no meio. Ah, entendi. Do helicóptero, que é totalmente diferente. E você treina várias vezes esse tipo de escape. Então, primeiro é o mais simples. Todo mundo na janela. Com o óculosinho e tudo tranquilo. Óculos de mergulho normal. Você tem os mergulhadores todo o tempo junto com você ali para te auxiliar nesse momento. Caso você não consiga sair. Com a janela aberta. Ou seja, ela não vem instalada nesse primeiro mergulho. Você desce com a visão total. Esse é o primeiro nível. E faz a saída. É uma mão com açúcar. Aí o negócio desce. Você espera o nível da água subir. O cara dá um tapa no teu ombro. Você tira o cinto. Sai pela janela. Não virou nada. Só desceu. Como se o... Esse é o nível 1. Aí o negócio vai complicando, né? De tal forma que ele desce. Aí tem a janela. Aí depois ele desce. Você está em uma posição no meio. Aí eles colocam um boneco aqui que não consegue sair. Uma pessoa que não consegue sair. O quanto que te dava. Vai atrapalhar a tua saída. Digamos que ela não te segure. Porque seria uma situação real. A pessoa está presa. Vê você saindo e ela quer te pegar. É um complicador a mais. Mas isso também ninguém simulou. Isso seria... Acho que ninguém ia trabalhar embarcado. Ficar procurando um emprego por uma vaga de... Ficar dentro do helicóptero. De uma simulação para ficar segurando as pessoas. Ficar no acumulador de naufrágio. Filho da puta de naufrágio. O negócio vai complicando. Então você sai da janela. Sem janela. Sai da janela com janela. Sai do meio sem janela. Sai do meio com janela. Vai complicando. Aí ele começa a fazer as mesmas coisas girando. Então ele mergulha. A água completa o interior da aeronave. Você não sai antes disso. Porque você tem que equalizar as pressões. Interna e externa. Não adianta você abrir antes. Se você abrir a janela antes do negócio afundar. A água vai querer entrar. Como é que você vai sair? Então tem que equalizar. Aí ele faz isso girando. E depois a mesma coisa. No meio, na janela e tal. E depois com um óculos preto. E aí você tem que sair. Esse ali é o highlight. Que louco! Então é esse treinamento. Tá, como é que foi esse? Eu quero saber. Com óculos preto. Aí eles passam algumas poses. Por isso que você tem essas manhas. E eles falam para a gente não dormir no voo. Que acaba acontecendo. Porque não tem muito o que fazer. Mas deixar o cinto sempre bem apertado. E você testar a abertura dele. Então toda vez que a gente entra na aeronave. Eu coloco o cinto, aperto bem o cinto. Eu coloco o cinto, testo, boto de volta. Para saber se ele está com a abertura funcionando. Tu faz isso toda vez? Você faz. Faz isso, cara. E você também treinar onde é que é essa posição. E você treina alguma referência. Então depende se você está no meio. Você vai usar o banco do próprio helicóptero como referência. Porque se ele gira, você perde a referência. Então você tem que saber o que é em cima. O que é embaixo. Para saber para onde você vai. Então a minha mão é a referência. Eu sei que o banco está aqui. E eu tenho que ir para o lado da minha mão. Ou seja, a janela mais próxima está para lá. Então eu tenho que ir para lá. E com a outra mão eu vou abrir o cinto. Digamos assim. Basicamente isso. E eu troco. Depende da posição que eu estou no meu aeronave. Que louco. E aí totalmente vendado. Você só sente a pancada. Sente a água completar a embarcação. No helicóptero, se tu levanta a mão. Tu chega a encostar em cima? Ah, sim. Deve dar um palmo mais ou menos aqui. Partiu. Então tipo assim os caras feijando. E o cinto folgado também. Pode ocasionar isso. O cara fica solto ali. Ele não consegue. Perde a referência. A causa principal de morte seria essa. Perder a referência. Então você sente a água subindo. Tudo vendado. O único facilitador é que o cara dá um tapa. Beleza, pode sair. Porque ele fica nessa também de simular o preenchimento. Mas como é que tu sente isso? Você não tem ele para te dar o tapa. No mar vai ser mais gelado ainda. Mas tu mantém a calma para sentir a temperatura. Aí não. Aí tu sente a água. Tu sente a água. Aí ela pega na lapa aqui. E tu sente que ela preencheu ali. Só que tu não sabe quando chega no teto. Então por isso que tu espera o cara. Aí o cara bate e completou. Aí tu está com a tua referência aqui. Tira o cinto. Está com a referência aqui. Embica para lá. Tu vai bater possivelmente primeiro com a cabeça ali na janela. Cotovelada na janela. Empurra. E sai para baixo. Porque ela virou. Tu não sai mais para cima. Tu sai para baixo. E sai. E com movimentos lentos. E com a respiração. Você segura a respiração. Tem que contar com a respiração para te levar para a superfície. Porque você pode estar nadando no sentido contrário. Você está achando que você está nadando para cima. Mas na verdade você está nadando para baixo. Então são movimentos lentos e esperando, aguardando alguma parte da mão ou o pé sair na água. E você sabe que é para lá. E aí você vai para lá. Cara, tu já pegou algum perrengue tipo de helicóptero ou não? De pelo menos assim turbulência ou alguma coisa? Não, graças a Deus. Ah, isso aí que bom. Chuva. Já peguei chuva. Mas... Já desembarquei com chuva. Com o estado de mar ruim. E pegar chuva também no trânsito e tal. Mas é evitado, né? É bem assim... Se a previsão está ruim... É, como tu falou que são voos de 45 minutos. Todos os caras com certeza vão ter uma noção do que... Os voos são agendados. Se faz muito para evitar esse tipo de problema, né? Mas uma pane numa aeronave pode acontecer, né? Ela tem dois geradores. Então ela consegue voar sozinha com um gerador só. E também sem nenhum gerador. Então tem uma altura do helicóptero que você realiza o voo. Em que ele entra numa proteção que, assim... A própria queda do helicóptero vai acelerar essa aeronave. E o ângulo da pá vai fazer com que ela se mantenha numa queda constante. Isso. E consegue pousar. É uma terceira e última proteção que... Porra, mas deve ser. Ninguém quer simular. Se os caras inventaram, nem funcionaram. Você só fala... Não, ela acha que é uma terceira. É. Já usaram. Existe isso, né? O helicóptero entra nessa função. Mas se for algum dano em pá, alguma coisa, não tem o que fazer, né? E barco, tu já pegou... Porque assim, uma coisa é tu fazer um voo de 45 minutos que tem como ter uma previsão. Agora, se tu vai ficar 55 dias rodando, não sei aonde que vai, Mar Cabreiro deve pegar algum... Já peguei muita coisa. Já 7 metros, 8 metros de onda, né? Só que em mar aberto é um pouco diferente, né? Porque se a gente imaginar na praia, né? 7 metros, 8 metros de onda, a coisa é um monstro, né? Não que não seja lá também, mas é que no mar aberto essa onda, ela é como se fosse aquela marola mais gordinha, né? Então, ela é uma marola grande, bem gorda ou não, mas ela tem entre o vale e a crista, ela tem 7 metros, 8 metros. Mas como o navio, ele é grande, né? Assim, grande. Tem 136 metros de comprimento, 27 de embocadura, que é a largura. Então, ele é uma embarcação, assim, de respeito, uma lancha, né? Então, o que vai mandar muito no que a gente tem como experiência de balanço do navio é se o período é muito longo. Vamos lá, período. A distância em tempo entre duas cristas, né? Então, você tem uma marola, tu tem a crista e tu tem o vale e ela sobe de novo. Então, a distância entre esses dois pontos aqui, quando começa a ficar maior do que 10 segundos, ou seja, eu estou parado, estacionado num ponto, em que essa onda passou, a próxima passa com 10 segundos de intervalo. Para mais, aí o negócio balança, porque a embarcação cabe no vale. Então, ela faz toda essa experiência. Se o período é menor, ou seja, a frequência das ondas é maior, então o navio começa a querer entrar no vale, mas já vem a outra e aí levanta ele de novo. Então, ele fica sempre pegando água. Agora, se você tem um período longo, o navio inteiro cabe nessa vaga e aí você... Meu, deve ser. Efeito mancha. É uma tempestade, assim. Mas você vê barcos de pesca lá, tá? A 180 da costa. Mas os caras devem ser meio loucão, assim. É, estou completamente bêbados, né? Drogados, que seja para dormir. É, que nem eu falo assim, tu está passando, às vezes, sei lá, na BR, do nada vem um cara de Celta 150 na curva. Ele faz, ele termina a curva, mas tu passa. Cara, esse cara é louco. É louco. Se não passar... Mas vale muito a pena, cara, porque a quantidade de peixes que os caras pegam em alto mar é ridículo, cara. É tipo uma produçãozinha em série, assim. Tu fica um cara na proa da embarcação, de madeira, aquela embarcaçãozinha pequena, com um cara numa posição intermediária ali, jogando peixe dentro do cooler já, ou aqui é no andar de baixo, às vezes, da embarcação. E um cara pilotando, basicamente, ali. Eles ficam nesse círculo ali. E não, para, cara. E puxa peixe, puxa peixe. Aí um outro prepara isco, o outro joga, puxa. É um negócio seriado, assim. E é cada baita. Tu já viu aquele seriado? Seriado é um documentário novo que está no Netflix. Não sei se é novo. Sea Spiracy. É, vi. Mas tudo tem o seu lado ruim, né? É, não, não. Eu acho louco, mas eu falei, cara, eu mostro os chinês... Eu não sei se é nesse ou num outro vídeo que mostra os chinês pescando pelo mundo, velho. É maluco, cara. É maluquíssimo. Tem uns radar mostrando, assim, na Argentina, tipo, até a costa aqui é da Argentina. Fora aqui não é. Cara, socado. Só barco chinês, assim, ó. Os caras estão em todos os lugares do mundo, assim, no limite, assim, ó. Tipo, aqui nessa ilha não pode. Mas aqui pode... Cara, os barcos tudo pescando na beira, assim, os caras estão, assim, ó. Exatamente onde é o limite das águas. Limite das águas internacionais, né? Socado de barco até não poder mais, assim, ó. Frota dos caras pegando tudo, assim, ó. É, a gente trabalha em águas internacionais, né? Na verdade, a gente tem o direito de exploração, mas já não é mais território brasileiro, digamos assim, né? Onde tem as plataformas nossas, né? Então, são águas internacionais. Já dá pra jogar pôquer lá fora. Sério? Cara, então, como é que é a vida lá, assim, a rotina? Porque existe o, sei lá, o Henrique, o Tusco que chegou lá no início e tava conhecendo a galera. Hoje tu já deve ser, tipo, o cara que conhece todo mundo, mas assim, o quê? Ah, sim. Tu foi... Existia, assim, uma aceitação, assim, do... Foi muito interessante essa transformação. A gente tava indo lá, né? Então, eu fiz essa minha primeira viagem, não conhecia nada, né? E tinha essa questão de eu tinha cinco semanas, que é a primeira viagem na época quando eu comecei, né? Minha rotação era cinco semanas no navio. Eu tinha cinco semanas para ter essa experiência de bordo e fazer uma prova com relação a esse conteúdo todo de missional. Exatamente. Lá no finalão. Final, isso. Aí embarquei, comecei a trabalhar com os caras e tal. E aí fica... Bom, cheguei lá, brasileiro, fui trabalhar no setor onde eu tava das armas lá, tive um chefe americano que achava que eu não falava inglês. A marcação, a empresa, de que país? Nassau. A bandeira do navio era de Nassau. É. Como é que... O que que define a fabricação dele ou, sei lá, o emplacamento do navio? É, tipo, o emplacamento. Ele pode ser fabricado... Em tal lugar, mas ele foi... É o originário de Nassau, tá? Aí ele ganha a bandeira. Tá, e o teu chefe era americano. E você pode nacionalizar também, como uma placa. Você pode pegar uma embarcação estrangeira e nacionalizar ela inteira, né? E aí, enfim, aí... Tá, o teu chefe americano... Esse meu chefe americano achava que eu não falava inglês. Então, ele pegou e ia... Turno da noite. E foi assim, já começou assim. Aí eu fui pro turno da noite. No turno da noite, eu como trainee, né? Zero, soldado raso. E eu tive um chefe de turno, né? Porque a hierarquia era a gente ali abaixo, o pessoal que acabou de chegar. Aí eu tinha um pessoalzinho intermediário, aí tinha chefe de turno e o chefe do departamento. Tá. O americano era o chefe do departamento. Chefe do departamento de armas de ar comprimido. Que é gunners, né? Pra quem pega o episódio no meio, eu acho que o cara trabalha com airsoft. É. Mas ok. Tá. Desculpa. Aí, o... Bom, ele achou que eu não falava inglês e me botou à noite. E eu tive... Fui pra noite e o chefe do turno à noite era um argentino. Então, eu já comecei assim com o pé esquerdo total, né? Eu, brasileiro, o cara argentino. Eu, engenheiro e o cara, formação técnica. Então, já tem aquela rixa... Não sei, talvez nem todo mundo é engenheiro. É, isso. Lá vem o engenheiro, né? Que se acha o... Enfim, que já tinha essa rixa. E ele, fanático por futebol. E assim, quem me conhece sabe que eu não sou tão, assim, fanático por futebol. Então, eu tinha todos os problemas do mundo com ele, né? E sofri bastante na mão dele, assim, na verdade. Meu Deus, sofri demais. E na Chulumberg, tudo tem uma ferramenta, tudo tem um procedimento, tudo tem um jeitinho certo de fazer, né? Eu fui aprender isso depois. Então, tinha, eu tava fazendo as coisas e ele vinha do lado, olhava e dava risada. E falava, ah, mas você gosta de fazer força mesmo, né? E tal. E pegava a ferramenta e falava, por que tu não usou a ferramenta? Mas, porra, ele não explicou, né? Sim. Pra fazer. Aí, fico sempre tirando onda, até que um dia... Mas ele era muito bom. Aí, até que um dia, ele chegou pra mim e falou assim, ó, seguinte. O Steve, que era o americano, ele chega às seis da manhã. E eu quero que às seis da manhã o Convés esteja limpo. Essa era a missão. Beleza. Agora, eu vou explicar o contexto. Então, o navio de sísmica, ele tem vários Convés. Tá. O Convés das armas, o Convés dos streamers e o Convés superior, onde você fazia operações de carga e efetivamente recebia o helicóptero e tudo mais. Cobertura, digamos assim, né? Então, eu ficava no mais inferior, que era no nível do mar. Então, tinha umas comportas atrás que limitavam a entrada de água do mar, propriamente dita. E a abertura ali atrás. Porque as armas, elas entravam no nível do mar. Negócio extremamente pesado e tal. Então, eu trabalhava ali no nível do mar. Então, dependendo de como o navio estava navegando. Porque na sísmica, como você tem aqueles cabos pendurados atrás, você tem que manter uma tensão constante. Senão, embola tudo. Tudo baseado nessa tensão. Então, o navio é sempre quatro nós de velocidade constante. Quatro nós dá oito quilômetros por hora, mais ou menos. Constante. Bem devagarzinho, mas sempre constante. E ficava no nível do mar. Então, dependendo da posição que a gente estava, o navio tem um plano de navegação. São várias linhas para você mapear uma área. São várias linhas. E aí, ele faz essa linha e faz uma curva enorme e entra em uma outra linha e faz uma outra curva enorme. Ele fica fazendo um sistema mais ou menos assim. Então, dependendo da orientação naquele momento em relação ao swell. A onda do mar, a direção da onda do mar. Essa onda podia vir de ré. Ou seja, por trás do navio. Mesmo a gente andando constante. A onda vinha e entrava no deck. Até o joelho. Lavava tudo. Tu está brincando? Tu estava lá trabalhando e... E o negócio vem até o joelho. Tu não é um lugar que a gente ficava 100% do tempo. Uma vez que tu colocou as armas na água ali, a gente tinha outros a fazer. Ah, tá. Entendi. E o deck inundava isso aí, inundava isso aí. Mas, em algum momento eu ia ter que puxar as armas e aí o navio entrava numa linha de manutenção, que é uma linha para não ter essa situação e você poder trabalhar. Você não vai trabalhar nessas condições. O mar vai te levar embora. Sim. Enfim. Só que a gente estava pegando onda nessa condição. E aí, voltando na missão que ele me deu... O cara mandou tu limpar. O convés tem que estar limpo quando o Steve chegar. Aí eu... Poxa, mas a gente está pegando onda na ré da embarcação. Né? E daí? Daí que a onda vem e entra aqui no navio e puxa toda aquela sujeira nas entranhas, assim, né? Que é difícil... Ninguém passa aspirador lá, né? E joga no convés. Poxa, eu vou limpar, vai vir a onda e ele... Ah, então você entendeu a missão. Ah, entendi. A missão é me sacanear. Beleza. Beleza. Aí fui lá e... Poxa, dependendo da hora que eu recebo às cinco e pouca da manhã, falei, poxa, quero limpar o mínimo possível. Ih. Limpando o negócio lá. Aí veio aquela onda. Sujou tudo de novo, assim, cara. Era umas 15 para as seis da manhã, já estava avançado. Falei, não é possível. E eu já desolado ali, né? E ele sentou na bancada de solda com uma mexicana, que eu não esqueço até hoje, e um cara da Filipinas, ih, rindo para caralho da minha cara. Daquela situação. E eu já estava puto e comecei a me limpar de novo. E aí ele... Oi, Henrique. Opa, fala, Pablo. Muito bom, hein, Pablo? Se você estiver assistindo isso, eu devo muito a você. Mas naquele momento, foi isso. Oi, Henrique. Quantos anos de engenharia você fez mesmo? Aí eu... Pô, cara. Fiz seis anos de engenharia, cara. Por quê? Ah, tá aqui limpando o chão aqui para mim. Assim. Aí eu me fez e falei, cara, quer saber? Vou fazer prova, não vou fazer diabo nenhum. Chega disso aqui, meu irmão. Taquei a vassoura no chão e fui caminhando até ele. Aí ele falou, olha aqui, cara, você como argentino sabe que se te pagassem a mesma coisa que te pagam aqui para você limpar banheiro na Argentina, você estava limpando banheiro na Argentina. Aí eu e vocês estamos aqui pela mesma razão, pela dificuldade das nossas nações e por dinheiro. Então, não vem encher o meu saco. Cara, o cara mudou. Mudou. Da água para o vinho, cara. Eu acho que ele viu que... Tu acertou na alma dele também, né? Tu jogou, tipo... Porra, meu irmão. Argentino me tirando onda, cara. Fala sério, né? O cão, os caras estão no buraco até hoje, cara. Naquela época já estavam, né? Então... Ele nunca ia imaginar que eu ia usar esse argumento para ficar puto com ele. Esse argumento eu uso até hoje, né? O pessoal que estiver assistindo sabe disso, mas... Ninguém está lá no navio... Vou falar assim, eu gosto do que eu faço. Aprendi a gostar. Mas com certeza, se eu ganhasse a mesma coisa para estar aqui em Blumenau, meu querido, eu estava aqui. Tu encontra alguns loucos lá que amam aquilo de... Tipo assim, parece que eu nasci para fazer isso. Tem, tem, tem. É, uns loucos lá que... Tem, tem, tem o apaixonado pelo negócio lá. Sempre tem, né? Em todo lugar. O cara que ama o negócio. Mas geralmente é um cara que já passou do que a gente chama a curva do embarcado, né? Que o cara vai evoluindo na vida e chega um determinado momento que ele não tem mais razão para parar de embarcar, digamos assim. Poxa, os filhos já estão crescidos. Entendi. Às vezes o cara está já divorciado. Ele não tem uma razão para voltar para casa. Então, ele ama aquele negócio, né? Espero não chegar lá nessa curva aí. Não, mas dessa pegada assim, dessas experiências. Claro, tem essa. Aí, tu conheceu. Depois disso, ele começou a te tratar bem. Aí, ele evolui muito com ele lá. Aí, assim, a gente foi crescendo. Tanto é que eu tinha cinco semanas para fazer a prova. E na segunda semana, eu cheguei para o meu chefe e falei, eu quero fazer a prova. Aí, ele falou... Você está maluco? Eu nem sabia que você falava inglês. Agora, você já quer fazer a prova? Ah, sim. Americano, né? Caralho. Aí, eu... Não, eu quero fazer a prova porque eu quero trabalhar. Eles me deixavam de lado, né? Ah... Por muitas coisas. Ah, não sabe ainda e tal. Então, poxa, eu ficava lá. E aí, me forçava até. Às vezes, vai lá estudar e tal. E eu não aguentava mais, cara. Eu fiquei dois meses lendo aquilo ali. E duas semanas a bordo vendo as coisas que eu tinha lido. Já estava saturado já. Não aguentava mais aquilo ali. Qual que era o teu passatempo nesse período? Porque assim, ou era estudar pelo jeito. Qual que era o ambiente que você dormia? O navio em si, todos, tá? Eles têm bastante entretenimento a bordo. Então, você tem sala de cinema. Você tem... Naquele navio tinha uma coisa que era estranha, mas tinha. Que era sauna. Que é úmida e... E seca. Sala de cinema. Já falei sala de jogos, né? Você tinha... Tem, pô... Comida 24 horas lá. Como um cruzeiro, mas não é, né? Sem... Com uma roupagem diferente. Então, você tem bastante coisa. Academia. Tem bastante coisa para você fazer. Televisão no quarto, com TV a cabo, enfim. Wi-Fi? Então, Wi-Fi agora, né? Quando eu comecei, não tinha. 2009, não tinha. 2009, a gente tinha uma cabine telefônica nesse navio para falar com a família. Tu tinha tempo para falar? 10 minutos, no máximo. E uma fila. Cadeio, o negócio parece. E uma fila. Então, quando eu comecei a embarcar, né? Nesse navio, inclusive, era assim. Tinha uma cabine telefônica para você ligar para casa. E você usar... Tinha que usar esse tempo ali. Então, era bem complicado. Caramba! Você é praticamente pertencente à embarcação, né? É muito... Você fica offline total, né? Obviamente, não pega celular, né? Para quem não entende. Sim, então, essa é a diferença. Hoje, não pega celular. Mas, na verdade, se você tem Wi-Fi, beleza. Aí, você pode usar, na verdade... Aí, você pode usar a função... Ah, o WhatsApp, beleza, agora você está. Mas, celular, não funciona. A gente está na coisa de 20 quilômetros da costa, você já não pega mais telefonia celular, né? Caramba! Então, quando eu comecei, foi assim. Aí, as coisas foram evoluindo. Eu pedi para fazer a prova e ele não queria deixar de fazer a prova. Falei, não... Brasileiro burro. Porque ele estava preocupado com... Ele gostou de ti, mas ele estava preocupado... Ele não queria estar mentindo. Ele era extremamente grosseiro, assim, né? Esse meu chefe americano. Mas, era o jeito dele, né? Eu encarava ele como um vozão, assim. E ele me xingava em inglês, então era diferente, né? Não machucava tanto. Não, não é a mesma coisa. Eu não sei explicar. Mas, ele me xingava em inglês, então... Então, tá bom. Então, ele é brasileiro burro. Você quer fazer a prova com duas semanas? Se você tem cinco semanas para fazer a prova. Você é burro? Você quer perder o emprego? Nesse nível, assim, né? Se não, eu quero fazer a prova. Não, 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 não. Não vou deixar. E não deixou. Aí, eu tive que ir no chefe da embarcação, né? E falar com o Carol. Cara, eu falei com o Steve. Ele não quer deixar fazer a prova. Você tem como me ajudar? Porque eu preciso fazer a prova. Ah, por que ele não quer deixar? Ah, não sei. Não quer deixar. Eu fui lá falar com o cara. Aí, ele ficou muito puto. Putaço, imagina. É. Eu bypassei ele. Ele ficou muito puto. Saiu batendo no computador para logar lá no negócio para fazer a prova. Aí, eu fui fazer a prova. E ele muito puto e falando que eu ia perder. Pô, quando aparece um que talvez preste, não sei o quê. Tipo, ele tinha gostado de ti, mas sabe aquele cara que não te valoriza a ponto de assim, ó... Eu quero que tu continue fazendo esse trabalho porque os outros são piores. Mas não caga com o negócio. Tu não tem capacidade para fazer, mas tu faz bem o que... Não força. Exato, não força. Exato, não força, cara. Porra, vai vir outro brasileiro pior que você, né? Acho que era isso que ele pensava. Imagina que... Se já veio isso, imagina que pode vir, né? O preconceito era enorme, né? Muito grande quando a gente começou nisso aí. Isso é um assunto bem interessante para desenvolver. Massa, quero falar. E aí... Engraçado. Não quis deixar. Depois ele ficou nervoso, deixou eu fazer efetivamente. Eu tinha duas horas para fazer a prova. Aí, com uma hora e meia, eu olhei para ele e falei, ah, acabei. Eu vou submeter. Mas, hein, você é um imbecil. Você tem meia hora. Não, mas eu já fiz a prova duas vezes, cara. Não vai mudar os resultados, né? É, já revisei. É isso. Sai daí. Aí, me tirou da cadeira, sentou lá. E foi questão por questão. Ah, essa aqui você errou. Quer ver? Aí, passava a mão no telefone e ligava para o cara do departamento, que não era o dele. Fulano. Tal, 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 tal. Ah, tá. Aí, só desligava. Tá certo. Eu só desligava, entendeu? Louco para te xingar. Louco para me provar errado, né, cara? E foi muito engraçado. Aí, teve uma questão específica, que era do nosso departamento ali, de Gunners. E ele falou, ah, isso aqui você errou, tá vendo? Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pá, mudou a questão. E foi evoluindo. Aí, o tempo foi batendo. Ele, é, infelizmente, né? Não tem como a gente verificar a prova inteira para te ir. Vamos ver. Vamos ver o que dá aqui. Pá, submeteu. Tirei 99. Adivinha qual eu errei, cara? Aquele mudou. Aquele mudou? Aquele mudou, cara. Juro para ti, cara. Que filha da puta. Sério, eu ia tirar 100. Aí, ele pegou, caiu, né? A máscara dele, assim, o cara virou, se transformou, né? Ele imprimiu o resultado da minha prova. Colou na joadeira. E me fez passar a maior vergonha que eu tive em offshore, acho, de toda a minha vida. No refeitório do navio, o pessoal estava jantando. O meu trainee ia tirar 100. Eu mexi na prova dele. Ei, moleque, tem duas semanas que está a bordo. E o trainee de vocês, o negócio dele era... Que filha da puta! O negócio de te fudeu com todos os outros. Antes era bom quando só ele não gostava de ti. Agora o barco inteiro me odeia. Eu fiz um negócio com duas semanas que não era para fazer. E eu só não tirei 100 porque ele mexeu na... Olha a pressão. Os outros brasileiros assim... É, legal, bonitão. Rapaz, caramba, você. Chega aí, ô estrelinha. Mas o que eu podia fazer, cara? Ele teve essa atitude, me levou lá, não falou o que estava fazendo. Achei que ele ia falar com o chefe da embarcação que estava jantando. E ele começou a gritar lá no refeitório, cara. É, mas daí ele... O negócio dele era assim, ó, o meu fulano aqui... Entendeu? Puta que pariu. Aí no outro dia tu tinha um aliado e todos os outros te odiavam. É, mas assim, o brasileiro, cara... A galera... Ele levou aquela coisa, né? Eu posso te odiar aqui em território nacional, mas tu está em águas internacionais com outro brasileiro, vocês são... A galera se une. É, então, é o que você estava falando. Tinha essa pressão, mas... Ah, meu, e aí? O que você fez, meu? Como é que é e tal? Passei algumas dicas, algumas coisas que eu lembrava. A prova era a mesma. Talvez mudasse a ordem. Ou algumas questões mudassem, mas o conteúdo em si... Então, assim, eu já não tinha mais mistério, obviamente. Entreguei boa parte do ouro lá. Foda-se também. Não tem por que eu ficar segurando cola. Nunca fui assim. Mas isso que tu falou ali, eu achei interessante. Essa questão do preconceito, essa divisão dentro do barco, entre americanos, entre, sei lá, todas as nacionalidades. Filipinos, croatas, dinamarqueses, britânicos em geral. Como é que é a relação entre essas nacionalidades? Então, mas como é que é? Porque deve ter aquilo, tipo, aqueles se entendem com aqueles, aqueles ambos odeiam aquele... E dentro da própria linguagem, né? Você tem o americano e o britânico, tá? E a minha rotação, eu tinha a infelicidade, porque o navio trocava turmas em quatro dias. Então, nos dois primeiros dias, vinha helicópteros para levar metade da tripulação. Tá. Aí ela ficava um dia metade com metade para fazer o handover de passagem de serviço. E depois trocava outra metade. Então, eu tinha essa infelicidade de ficar nessa segunda metade que recebia gente nova. Tu pegava sempre... E tinha que fazer a passagem de serviço. E aí, eu pegava o outro chefe de departamento, que era um britânico, que recebia a passagem de serviço de um americano. Então, porra, o linguajar das coisas, tipo, né? Chave... Um americano chamava de ranch e o britânico chamava de spanner. Então, ele mandava eu pegar a porra da spanner e eu... O quê? É o rancho. Porrado, cara. Puta que medo. Tudo diferente, né? Então, é uma torre de Babel enorme dentro do navio. E tem até uma história interessante, que dentro desse contexto dos brasileiros a bordo, tinha um pessoal da Bahia, super engraçado, que trabalhava comigo lá. E no setor de aquisição, tinha... A chefe deles era uma malasiana, cara, com inglês terrível. Terrível, assim, o inglês dela, né? E tinha dado um acidente lá, tinha arrebentado um cabo sísmico. E o cabo sísmico, ele tem querosene, né? Numa camada interna, para que ele fique com a densidade menor que a água e se acontecer alguma coisa, efetivamente ele vai boiar, você consegue achar. Tem uma série de fatores. E também por conta do hidrofone, enfim, tem razões para ter querosene ali. Mas agride o meio ambiente e também em contato com a pele, pode queimar, tem umas complicações. Tinha arrebentado um e estava aquela pandemia lá, né? Aí, aquele corre-corre para lá e tal, não sei o quê, né? E aí, a chefe deles olhou para o Fábio, o nome dele era Fábio, e falou para ele, Fábio, get the fire blanket! E ele saiu, e olhando, e olhando, e eu do lado ali, né, cara? E vendo ele, ele estava procurando, procurando. Fábio, o que foi, cara? O que você está procurando? Não sei, cara, não sei, cara. Mas se eu falar que eu não entendi, é pior, cara. Então, eu estou aqui, estou procurando, tá ligado? Cara, viu? Ela falou, get the fire blanket, que é a manta, né? A manta de anti-incêndio. Aí, ele, ah, pô, cara, valeu, obrigado. Eu achei que ela estava me dando uma magia. Get the fire blanket! Achei que ela estava me dando uma magia. Aconteceu muito disso. Aconteceu comigo também, com o chefe americano, né? Pô, eu estava vindo de usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica tem unidades hidráulicas, de potência hidráulica enormes, 5 mil, 10 mil litros de óleo. E quando vaza, é para você juntar o óleo, é de galocha, né? É um acidente, micro-acidente ambiental, né? É, controlado, mas é um negócio feio demais de ver. E eu já tinha visto alguns. E no navio, vazou a unidade hidráulica do navio, que era um negocinho pequenininho. Pressão altíssima, mas era bem menos volume. Vazou, ficou um filme de óleo, assim, sei lá, um centímetro de óleo dentro de uma área contida. E o meu chefe descabelando, cara. Tipo, eu surtando. Surtando com esse negócio de vazamento ali, né? E aí, já tinha um inglês sulista ali, fortíssimo, né? Carregado pra caramba. E falou pra mim buscar alguma coisa. E eu, nesse sentido ali, do igual ao Fábio, eu só tinha entendido duas palavras, yellow e bucket. Só amarelo e balde. E saí procurando tudo que era amarelo, que parecia balde, que tinha alguma relação com óleo, ou limpeza, sei lá, do navio. E trazendo pra aquela sala da hidráulica lá. Aí, a sala, ela tinha uma porta, né? Todas as portas, ela tem aquele fechamento automático. Então, fiquei segurando a porta com o pé e botando pra dentro tudo que eu tinha trazido. Uma porrada de balde, não sei o quê, esponja, um negócio amarelo e tal. E botando assim. E uma hora eu olhei pra frente, o Steve tava na minha frente, segurando o esfregão. E aquele negócio de esfregão, que você bota o esfregão dentro, que é amarelo em forma de balde. Que é o que ele queria. Aquele que tu espreme, que é aquele balde que espreme alguma coisa. Que é o que ele queria. E eu com aquele monte de coisa ali. Ele só 99 na prova. E eu olhei pra ele, e ele segurando... É, isso foi depois aí, cara. Aquilo ali deve ter sido decepcionante, assim. E ele segurando ali o esfregão e olhando pra mim. E eu olhei pra ele, me vi naquela situação patética, né, cara? E ele olhou pra mim, what the fuck, cara? E eu dou, hein? Aí eu ri, cara. A gente tá rindo aqui agora. E quebrei o gelo, né? Porque ele ficou assim, que maluco, cara. Que você tá rindo, né? Eu expliquei pra ele, pô, cara, você tava nervoso, né? Falou, eu não entendi, eu só entendi amarelo balde. Olha aqui, tá o pá dele e riu. Quebrou o gelo, riu e tocamos a vida. Só que o chefe de turno do dia, que era um mexicano, tinha o mesmo problema. Ele não entendia o que o Steve falava. Só que ele saía fazendo merda. Em vez de falar, pô, eu não entendi, ele saía fazendo merda. E viu aquela situação de eu não ter entendido uma coisa em inglês, ter dado risada e ter tudo ficado bem, ele ficou muito puto, porque assim, pô, há anos eu só tô fazendo merda. E eu não sabia que, né, era só dar risada dessa situação, né? Só toma porrada do cara. Eu imagino o cara vendo acontecendo, assim, os dois rindo, felizes. O cara, minha vida inteira, fazer cagada e tal, porra. Eu fui pro turno do dia. Né? Porque aí o meu chefe falou, pô, esse cara entende o que eu falo. Eu vou botar ele no turno do dia, porque o outro mexicano não entende. E o mexicano tinha acabado de ver essa cena aí no dia seguinte, eu tava no turno do dia. E ele me odiava, cara. Ele simplesmente me odiava. E quando o Steve vinha pra dar as recomendações do turno, ele falava pra mim. Tu tem noção que é, tipo, deixar o cara de lado, assim? Nem olhar pro cara. Ele nem olhava pro cara. Ele falava as coisas do turno, ele falava pra mim. E eu ficava numa situação ali, cara, meu Deus do céu, né, cara? Tipo assim, e aí você entendeu, né? O que ele quis dizer? Porra, cara, horrível. E ele me odiava, me mandava fazer só serviço inútil e pra me testar mesmo, porra. E teve um dia que também vazou e tal lá, óleo. Sujou lá umas máquinas lá e a gente tinha que limpar aí. Motor elétrico com luneta e bomba hidráulica, que já é um negócio sujo por natureza, né? Eu posso limpar hoje, semana que vem eu vou lá, geração espontânea, o negócio tá sujo de novo, né? Então, a gente tinha que limpar, porque tinha efetivamente contaminado de óleo. Era mais ela tirar o excesso, né? Eu encarei dessa forma, né? E ele falou, não, eu vou pegar esse cara. Aí eu limpei, meio que terminei, né? Falei, ah, terminei. Ele falou, não, não, você não terminou, não. Ah, não? Não, tá sujo ali ainda. Deu o olho e assim, pô, cara... É sujo, né? Ele, não, não. Aí ele pegou um frasquinho de sulfeto de alumínio e uma Scott Bright industrial que tinha lá, cheio de sulfeto de alumínio, que usa pra limpar motor de carro. Os caras dão banho no motor de carro, parece que é novo, mas como as borrachas e tudo, era aquilo ali. E aí, passou aquela Scott Bright lá na luneta de alumínio lá. Cara, ficou... Lindo. Nova, né, cara? Deu a... Pô, desculpa, cara, eu não tinha entendido o seu nível de limpeza, né? Vou limpar. Aí, bicho, fui ali e falei, cara, se esse cara quer um vagabundo, ele vai ter o melhor vagabundo de todos, cara. Eu fiquei num pedaço ali de, sei lá, 30 centímetros quadrados, umas duas horas ali, cara. Eu borrifava e ficava ali. E ele via que o negócio não tava evoluindo, que eu meio que caí na parada dele, mandou eu limpar a antepara lá em cima. Eu tinha que botar cinto, porque era trabalho em altura. Aí, beleza, vai me ferrar mais uma vez, né? Aí, botei cinto, aquela parada, ferrada toda pra mim... Tipo, me crimpar ali no teto, escada e tal, pra limpar a antepara. Mas eu fui na mesma onda, né? Ah, se ele tá de sacanagem... Slow motion. Eu também tô de sacanagem. Aí, o navio balançava, eu me escorava na antepara, com a estopa. O navio balançava pra lá, eu limpava. O navio balançava pra lá, e o navio balançava pra cá. Se ele quer esse tipo de empregado, é o que ele vai ter. Só que as coisas vão passando, você fica num turno que é ineficiente, você tá junto ali, você é provado ineficiente. Então, a gente tinha que evoluir, as coisas iam evoluindo muito boa, muito bem lá na empresa. Isso era uma coisa fantástica, que lá você tinha a meritocracia. Independente do preconceito, que depois que você quebra esse preconceito, que você consegue mostrar que você é normal, que você fala inglês, que você entende uma simples ordem, que a engenharia que a gente fez não foi na Amazônia. Enfim, várias vezes vinham me explicar coisas assim, tipo, isso aqui é uma porca, rosca, NPT, cônica e tal, alguma coisa assim básica. Mas eles faziam de zoeira? Não, eu não sei se eles não sabiam efetivamente qual o nível de engenharia que se tem no Brasil, digamos assim. Entendi. Mas às vezes poderia ser também, não sei. Eu não levava para esse lado, eu falava, não, tudo bem, NPT, eu entendo e tal, e toca o barco, também não vou ficar discutindo com o cara. É, mas da forma, parece muito um comportamento, não sei se tem muita gente lá que era militar ou que vem disso ou não, nesse meio. Cara, eu vou dizer assim, é um ambiente extremamente machista, acho que até hoje está mudando, mas ainda hoje é um ambiente extremamente machista e semi-militar. Você tem tempo de casa, você tem hierarquias bem definidas e tal. As coisas estão mudando, o mundo em si está mudando, você não tem mais hoje em dia numa empresa aquela verticalização, um cara que é o papa e manda em todos abaixo. Você tem sempre um conselho, vários diretores, vários gerentes, enfim, é tudo uma decisão compartilhada hoje em dia. E isso também se aplica no navio de certa forma, mas ainda assim, algumas coisas são bem militares ainda assim, nesse sentido. Então, uma vez que você consegue provar que isso é normal, a meritocracia funcionava muito bem nessa primeira empresa, não na que eu estou hoje. Com todo respeito aí, pessoal. Mas eles entendem. Lá, só dependia da gente uma promoção. Tinha um sistema muito eficaz de iLearn, de aprender sobre as próprias tarefas que você vai desempenhar online e práticas. Você faz módulos práticos a bordo com os seus gestores e com os outros departamentos. E tinha uma gamificação, uma pontuação disso? Tinha, era fantástico. E aí, você fazendo esses módulos, o sistema mandava um e-mail para o meu chefe imediato, para o chefe da embarcação, para o cara do RH e para o cara do treinamento. Esse cara está apto à promoção. Se o meu gestor imediato falar, ele está, o chefe do navio aprovar, eu já estou já cotado para o centro de treinamento para fazer o treinamento e assumir a nova função. Eu falei, cara, que maravilha isso aqui. Só depende de mim. Imagina, você está em um ambiente que só depende de você. Aí, eu tinha 12 horas para trabalhar, 12 horas para descansar. Só que dessas 12 horas que eu tinha de descanso, se eu fosse dormir 8, me sobram 4 para tomar banho, dar uma evacuada, falar com a família, fazer alguma coisa, comer, enfim, 4. Então, eu fazia o contrário. Eu dormia 4, me sobravam 8. Eu podia estudar, efetivamente, os 4, fazer tudo o que eu fazia nas outras 4 e ainda dormia 4 horas. Então, eu fiz os módulos assim em duas viagens eu fiz e era muita coisa. E eu cheguei para o Steve e falei, terminei o meu iLearn módulo 1. Aí ele, não, quem está te passando isso aí? Isso aí é impossível. Que bicho, filho da puta, velho. É impossível isso aí? Aí eu falei, não, cara, eu fiz. Então, deixa eu ver. Aí ele pegou o meu computador, isso é uma história engraçada também, ele pegou o meu computador e começou a me sabatinar ali, pegar a pergunta e fazer para mim e ver o que eu estava escrevendo, mas, pô, realmente, realmente você sabe. E aí, pô. Aí ele te levou ao refeitório e falou para todo mundo. Não, graças a Deus não. Graças a Deus não, graças a Deus não. Dessa vez não. E aí eu vi que aquela coisa só dependia do meu próprio esforço, cara, era muito bom assim, e aí eu estava subindo muito rápido na empresa. Como que é essa escala de ascensão? Só para entender do cara, tu inicia com treinida e tudo. É, eu entrei como treinir, conceito de treinir mesmo, em que você roda as funções, aprende um pouco sobre todas as funções e essa era a parte que cabia ao escritório, que eles chamavam, que era a rotação que eu fazia de escritório. Então, eu fazia cinco semanas na embarcação, lá atuando como gunners, depois gunners e também aquisição. E três semanas eu saía do navio e eu ia para um escritório. Aí eu ia para supply chain, eu ia para contratos, eu fui para contratos, fui para centros de engenharia e atuar em diversas frentes da empresa e conhecer toda a parte do... como que funciona. Porque qual que era a ideia? Quando eu chegasse, eu entrei lá nível nove. Como assim? A empresa tem vários níveis. A gente entra, nível de entrada nove. Se eu chegasse no nível 11 dentro dessa empresa, eu poderia fazer um deslocamento horizontal. Eu ia poder ir para o HSE, por exemplo, trabalhar com segurança do trabalho. Eu poderia ir para o RH, fazer as seleções que foram os caras que me buscaram lá. Poderia ir para o contrato ou qualquer outro lugar que eu girei dentro da empresa. para o 11. Ou seja, você conhece todo o modelo de negócio, é onde você se encaixa melhor, é onde você vai. Não necessariamente eu ia ficar no navio. Eu tinha essa opção de fazer um deslocamento horizontal. Assim, cara, em termos de empresa era sensacional. Não tinha o que reclamar. Só que você não tinha vida pessoal nenhuma. Você 56 dias fora, 14 em casa, a gente estava praticamente já se divorciando. Estava puxado. E aí foi quando a gente engravidou. A Marcela ficou grávida do Davi. Eu já não vi boa parte da gravidez. Não tive quase nenhuma experiência da gravidez em si. E aí nasceu, a empresa até foi bem assim, me deixou pular o embarque. Eu fiquei 40 dias em casa, totalmente em casa, me dedicou só para isso. E depois fiz uma rotação e tomei um susto. Imagina, quase dois meses depois você volta e tem aquela visão. Exatamente. Eu falei, ah, cara... Cara, tu deve ter visto esse choque de ter visto teu filho exatamente no período em que ele estava com o quê? Quantos meses, talvez? De zero para dois meses, né? Cara... É uma paulada. Dois meses muda, tu pega uma coisa desse tamanho e já está... É, essas fases de início... Ali que tu viu que... Eu falei, não vai dar, não vou conseguir. Mas também não foi assim tão decisivo. Eu liguei lá e falei, ó, eu não quero mais fazer o escritório. Eu faço 5 por 5, eu aceito. Faço as rotações do navio, eu já não tinha muita pretensão na época de sair, né? Pegar qualquer escritório porque eu teria que me relocar. Enfim, eu não queria sair de Blumenau, né? Para mim era perfeito. Então, eu morava em Blumenau, trabalhava nessas condições, até hoje é assim, né? E aí, ó, não quero fazer mais escritório, quero fazer só rotação 5 por 5. Não porque você tem que fazer a rotação 5, tem que fazer porque o seu, né, treininho, não sei o quê. Eu falei, cara, não quero. Aí vieram com incentivos, cara, me deram uma boa, assim, aumentaram bastante o meu salário com proposta. É assim, com discursos assim, poxa, a empresa investiu tanto em você, agora você vai sair, sabe? Tipo, a nossa retenção é tão ruim, a gente quer melhorar isso e dinheiro. Eu falei, cara, você não está entendendo que não é dinheiro. Não é o dinheiro o problema, né? Eu não quero, não é dinheiro o problema, você não precisa me dar um dólar a mais, né? Só fazer 5 por 5, tirar esse negócio do escritório que está resolvido. E aí não deu certo, aí eu acabei voltando para a energia renovável. Porque foi um choque, né? Essa questão do 1 dólar era engraçada também. Eu ganhava 1 dólar para cada dia que eu ia na academia. Que louco! Isso era bem interessante. Animal, porque, porra, tem gordo lá? Tem. Bastante? Tem. É um incentivo desse aí é justamente para tentar... Tirar essa galera porque eu penso... Chamar, exatamente, chamar quem não vai, né? E era vazio. Era vazio. A gente ia, a gente gostava e ainda ganhava 1 dólar, mas não era bem assim 1 dólar integrado no salário, né? Era como se fosse 1 dólar de milhas que eu podia trocar por, sei lá, Entendi, convertia depois de alguma outra coisa. Mas, porra, animal isso. Muito legal. Porque realmente, eu imagino... Pô, tu precisa ter uma qualidade, uma saúde física e mental para ficar ali, né? Só para tu ver os embaços que era lidar com o chefe ou com a hierarquia em si, mas, cara, querendo ou não, o trabalho ali tem coisas que são rápidas, tem as coisas que tu precisa fazer e tomar decisão rápido. Sim. E, porra, para tu indo a idade é fácil. Isso foi em 2009, né? Na época do desbravamento disso, né? Aí, voltando um pouco naquela questão do preconceito, tem uma coisa que eu acho bem interessante que é assim, a gente para entrar nesse negócio, né? Eu entrei, como a gente deu a risada aqui por cotas, né? É obrigatório eles chamarem brasileiros para o negócio. Olha o processo seletivo que eu passei para entrar no negócio. Não é realmente para qualquer um. O próprio, os treinamentos obrigatórios também já é uma outra peneira, eu diria, né? Todas as questões demissionais, né? Da empresa, ou seja, a primeira viagem, a primeira prova e tudo mais, ou seja, são peneiras para você deixar o brasileiro, eu diria, empregado ali. E não é assim em todo lugar do mundo. Entendeu? Não era assim em todos os lugares da empresa. Já naquela época, ou tu disse que hoje em dia... Não, naquela época. Naquela época. Não era assim. Então, o brasileiro, para ele entrar ali, ele tem que ser, o cara da NASA, digamos assim, tem que ser acima da média, fora da curva, não querendo nem merecer por isso, mas no modo geral. E do outro lado é o contrário, tá? Principalmente a parte de marinha, os caras que são da parte de voltados para a marinha, são... Cara, eu não gostaria de usar esse termo, mas é o que eu sinto às vezes, é os rejeitados das nações dos caras. Ah, é? Sim. Um americano trabalhar offshore, para ele, não é um negócio legal, bacana, igual a gente tem aqui, até o tema da nossa conversa aqui bem forte. As dudas que a gente tem, um trabalho diferente, bacana. Ele não quer isso. Ele não quer esse negócio de perder gravidez, de perder aniversário. Sim, por uma economia da qual ele vive em que tem muitas oportunidades de se ganhar bem aquilo ali para ele, é tipo, puta, realmente, entendi. O cara é frustrado muitas vezes. Ele é frustrado. Entendi. Tá? É assim, exagerando, ele é o lixo e é o que sobrou. Às vezes, por isso que se... Tem um ou outro que é vocação, não dá para generalizar nada nesse mundo. Sim. Mas faz sentido. A maioria que está ali é um cara... O comportamento do cara faz muito a dizer. O meu chefe lá americano. Estereótipo, estou completo, sulista, com arma e coisarada, preconceituoso, assim, ah, esse cara não fala inglês, mas não representa os americanos de forma alguma. Mas é o que sobrou para ele. Ele era, se tu pegar o currículo dele, ele era mecânico de barco de pesca. Então, para ele, onde ele está, já foi até demais, entendeu? E tu está lá ganhando em dólar, tem todo um favor. Para ele não, para ele é o mesmo ganho de qualquer outra coisa. Exatamente. Eu ganhava em dólar, em paraíso fiscal, poderia não pagar imposto, mas foi um dos pontos que eu ponderei na hora de também desistir a primeira vez, que eu teria que pagar 27,5% em cima de fonte pagadora externa ou declarar imposto em uma base aliada. Só que as taxas de imposto lá fora são até maiores, depende de onde você está. Eu estava empregado por Londres. Não valia a pena. Não valia a pena. Então, eu fiquei em um certo limbo um tempo, entre sair da definitiva do país e fazer a declaração em uma base aliada ou só ficar em um paraíso fiscal eterno ou começar a pegar um terço do dinheiro e entregar para imposto. Um terço. Exatamente. Ou seja, toda a atratividade do negócio, boa parte do câmbio já fica pesado. Por isso que existia a cota para os brasileiros, é o sistema do Estado. Percebam, não, impõe lá que um terço é meu nessa produção. Nunca tinha pensado por esse lado. Obriga lá porque é em dólar, vamos arrecadar um terço dessa galera. Alguma coisa volta. Então, brasileiro sempre dá um nó, mas alguma coisa volta. Uma curiosidade, deve ver muita merda embaixo da água, porque assim, é muita câmera embaixo da água. Sim. Eu sempre me piro porque o oceano é uma coisa, eu tenho essa pila de cara, tu não sabe o que está lá embaixo. A galera fala um monte de coisa e vocês passam o tempo inteiro monitorando o fundo do mar. Legal também. É porque eu acho que é 5% do fundo do mar que a gente conhece. Que é conhecido, então cara, olha que coisa louca. É muito pouco e a gente vê assim, cara, tem o seu lado ruim, tem muito lixo, principalmente próximo de plataforma. É? Muita, muita coisa, muito lixo. Porque assim, na profundidade, vamos lá, qual foi o mais, qual é o ambiente de maior profundidade que tu conseguiu ter visibilidade? Porque às vezes talvez seja com robô, alguma coisa assim. 2,600, 2,600. 2,600. Caralho. O robôzinho vai até 3 mil, né? O robôzinho que a gente fala é o ROV, que é veículo remotamente operado, né? remote. Qual é a pressão que ele aguenta? Qual que é a pressão lá embaixo? Não faz ideia. Para cada 10 metros você tem uma atmosfera, né? Então, 3 mil você vai estar com 300 atmosferas aí. 300 vezes mais do que a gente respira. Imaginava o... Não, o negócio vira uma paçoca. A gente desceu uma vez um flutuador lá que estava com infiltração, né? Então, ele deixou infiltrar a água na esponja do flutuador e ele virou um palito. Comprime. Descaralho, que loucura. Essa lá é uma coluna de água em cima da tua cabeça? 2,600 metros? É tipo, sei lá. É muita coisa. No mínimo 2,600 metros. E é uma coisa que você tem que sempre levar em consideração essas questões assim de pressão, de temperatura. É frio pra caramba, né? Isso é uma história interessante. Uma vez a gente estava com um representante da empresa pra qual a gente presta serviço e ele estava vindo de um outro setor. Ele trabalhava, a expertise dele era corrosão em equipamentos. E ele nunca tinha embarcado. E a gente estava num... A gente foi numa profundidade rasa inicialmente fazer um trabalho e aí parece aquele fundo de mar de computador, né? Caríbeas, né? É, tem lá. Os coraizinhos, os peixinhos e azulzinho lá no fundo e tal. Tudo bem legal. E ele viu aquilo ali. Beleza. No dia seguinte a gente foi pra uma outra... Um outro campo e aí trabalhar a 600, 700 metros mais ou menos de profundidade num campo chamado Papa Terra. E... Ele chegou, olhou lá pras câmeras lá do nosso ROV e falou Nossa, mas que sujo que é o mar aqui, né? E a gente olhou pra ele assim, não entendeu nada, mas também não podia falar nada, né? Porque afinal de contas ele era o nosso cliente. É, né? E ficou por aquilo ali e depois a gente foi entender que na verdade ele tava se referindo que tava escuro porque 200 metros de profundidade não tem mais luz do sol. É preto. Então ele falou Nossa, que sujo que é o mar aqui. Puta merda. Porque ele tinha visto no dia anterior a gente tava a 90 metros de profundidade num campo de corvina Então, tudo bonitinho lá. No dia seguinte a gente tava tudo escuro Nossa, que sujo que é o mar aqui na verdade. É bem assim. Isso o filme que a gente botou Mas a gente vê uns animais É, então o que que tu já viu? Sim, Marlin Marlin ataca o RV Para! Ataca o RV O Marlin ele se mata tentando matar o RV Porque... Aí ele entra nos propulsores do RV entra na hidráulica porque ele vem cara, uma violência absurda pra atacar o veículo Tu já viu um sendo destruído? Já E a gente trouxe pedaços dele também porque ele destruiu o veículo lá embaixo, né? Que é todo liga de titânio os braços e tudo mais Destruiu a parte óptica em uma parte do reservatório de fluido da unidade hidráulica E ficou preso E a gente trouxe uma parte dele Fizeram a cabeça e uma parte do dorso Veio assim o resto despedaçou Pegou nos propulsores e despedaçou Você sabe qual que era se era o mar? Porque tem o azul tem branco tem preto Ele era um azul bem escuro assim um pouco de listra É, dizem que tem eu acho que o maior que tem eu acho que é o o preto ou o azul Mas a espada era gigante muito rígido Negócio espetacular realmente Caralho O que mais tu já viu? Cara, porque deve ter não tem coisa estranha que a galera fala olha aqui tem uns vídeos passou um objeto aqui que ninguém sabe o que é essa porra Muito peixe, né? Muito peixe principalmente perto de plataforma assim, tu vê muito peixe e o que eu mais vi de estranho foi aquela eu não sei exatamente o nome disso mas é tipo uma água-viva eu acredito que seja uma medusa uma água-viva cara, o negócio parece alienígena pisca e tudo porque lá embaixo eles precisam desses recursos para chamar atenção até para comer então, cara o negócio parecia uma melancia no centro e as listras da melancia só que era meio rosado e ela ficava parecia uma pista de avião sinalizando e por trás disso ela tinha tipo um cabide uma ombreira grande pra caramba comprida e os tentáculos todos assim descendo porque eu acredito que o que ela que estava querendo pescar digamos assim ia em busca da luz e aí se emaranhava ali e ficava preso mas enorme tá? o ROV tem 3 metros de largura ele era quase o dobro do ROV assim coisa de 6 metros aquele negócio aberto assim e uma melancia desse tamanho piscando assim e à noite meu irmão eu chego a arrepiar que negócio é esse cara? e tu tá lá assim com os monitor vendo lugar escuro tudo escuro e de madrugada às vezes trabalhando de madrugada tipo 2, 3 da manhã que porra é essa cara? negócio alienígena não sei nem que nome é isso e tem algumas gravações lá desse tipo de coisa baleia baleia às vezes chega dá uma olhada os peixes são muito curiosos também acabam meio que se alojando nos equipamentos submarinos polvo polvo é bem interessante também fica preso e se camufla assim e solta aquela tinta né cara é muito legal essa parte de vida marinha isso fica registrado salvo golfinhos acompanham a gente às vezes grupos assim inteiros de golfinhos acompanham a embarcação quando a gente tá navegando que o nosso navio não foi feito pra navegar ele foi feito pra ficar parado então a gente fica parado e movimentando bem devagar ele tem esse posicionamento por GPS entendi então é praticamente estacionário então quando vai navegar a gente navega a 10 nós 10 nós é 20 km por hora é muito lento esse é o mais recente né é o mais recente então os golfinhos trapaçam a gente que louco baleia tem campos ali onde a gente onde tem exploração né baleia azul por exemplo o campo baleia azul é cheio parque das baleias é outro campo que tem o nome já tá até por conta disso então tem muita coisa qual que é a diferença desse lugar que tu tá hoje pro que tu fazia antes do teu trabalho hoje então eu iniciei na sísmica né ou seja a gente acha petróleo de reservatórios basicamente aí você tem toda a parte de perfuração sementação wireline que fica no meio de tudo isso e aí quando você tem o poço já os poços né daquele campo completados prontos pra operar e a plataforma que vai fazer essa operação na posição às vezes já até nem ela tá em posição mas digamos que esse cenário né a plataforma tá aqui os poços estão prontos então tem alguma coisa de equipamento submarino que a gente tem que instalar ainda manifolds e outras coisas como é que faz essas coisas como é que faz uma instalação no fundo do mar essa é muito boa coisa e tudo bem pesado né e aí beleza coloca essas coisas no fundo do mar e já tem os poços e a plataforma e a gente conecta uma coisa na outra com linhas de petróleo linhas de injeção de água linhas de controle dos poços você controla o poço com elétrica e hidráulica então você tem que ter uma linha que é uma linha umbilical que eles chamam que é pra você controlar o poço em si você tem que ter uma linha de injeção de água pra você basicamente como que funciona você tem um bolsão de petróleo lá embaixo ele é uma bolsa mesmo e ela é móvel ela pode se alterar dentro da rocha se você não souber operar e colapsar no nosso caso também né por conta do pré-sal então você tem que passar uma camada de sal depois você chega na rocha pra chegar no reservatório é bem mais complicado a extração do nosso petróleo e aí pra você manter porque lá embaixo a pressão é absurda né você tem que manter a pressão desse reservatório constante se a pressão diminuir ele vai colapsar o meio externo vai colapsar e espalhar aquele reservatório de tal forma que é difícil então pra você extrair nesse ponto você injeta água em outro ponto pra manter aquela pressão constante basicamente bem simplificada você tem uma bolsa que na verdade é uma fissura entre as fissuras da rocha e que você tem que manter aquilo ali além de bem mapeado com a pressão constante ali o que você tira você tem que colocar aí tem linhas de gás injeção de gás e retirada de gás também produção de gás e os ibilicais pra controlar abertura fechamento de postos válvulas de segurança manifose de distribuição pega daqui joga pra cá injeta por aqui puxa daqui e joga pra gasoduto que traz aqui pra terra pensa que louco isso sendo feito tipo assim isso tá lá tá funcionando agora quilômetros no fundo quilômetros e quilômetros então é a mesma coisa com cabeamento não sei tem cabeamentos continentais assim tem a gente acabou de completar um aí foi até um fato histórico que é o fibra ótica de fortaleza até a Europa então a gente não precisa agora daqui pra frente mais passar dados do nosso continente aqui pelos Estados Unidos pra chegar na Europa isso já acabou e foi feito por navios de lançamento né pra lançar esses cabos quantos anos levou pra fazer isso? cara eu não sei porque a reportagem eu vi essa semana assim com o Marco não sei detalhes mas foi foi navio de lançamento entendi assim como a gente faz lançamentos de de dutos rígidos de de transporte de gás pra terra diretamente pra terra como assim? me explica você tem uma não vem por navio ele vem já por duto entendeu? então você tem a produção a extração e você consegue já trazer isso pra terra por duto direto louco né mas imagina a manutenção ou sei lá como é gerir um negócio desse no dia a dia né que é um pouco talvez do que vocês faziam só que em outra área compartilhado assim né no nosso caso a gente tem um monopólio né no Brasil Petrobras ela é um monopólio que tá aos poucos trabalhando em conjunto porque não tem condições de fazer tudo sozinha na verdade não diria competência é condições mesmo é muita coisa pra ela fazer sozinha então ela tem que fazer o que ela tá fazendo que é rifar os nossos nossos campos né digamos assim porque ela ela se vê obrigada pra poder explorar em contrapartida ela também tá vendendo os ativos mais antigos porque ela não consegue gerir né propriamente dito a manutenção como você disse é cara as linhas expiram vai meio que sucateando por conta do engessamento da máquina pública e aí é melhor vender então a gente faz isso muito mal mas não é de todo ruim quando você vê assim ah vendeu o campo de não sei o que lá vendeu porque é o que tinha que ser feito né por conta da máquina né o que que tu mais ouve a gente tava falando isso antes eu acho que é interessante as perguntas mais imbecis que tu ouve assim pra quem tipo é é exato eu deveria ter feito isso antes de começar todo episódio deveria ser assim quais as perguntas mais imbecis que deu risco algumas bom as mais engraçadas com certeza é pelo nível de desconhecimento né de todos como que funciona então a maioria acha que bom eu tenho um amigo que trabalha embarcado o que que é esse embarcado né é uma grande ilha onde vai todo mundo pra lá chama embarcado né vai todo mundo pra esse lugar aí embarcado então o pessoal vem com questionamentos pô tem um amigo cara que se formou comigo o cara já é de um passado longínquo assim e João Silva cara pô tu conhece ele cara eu acho que ele mergulhava nesse embarcado aí sim o cara mora em bombinhas treinando mergulho assim eu acho que ele trabalhava com isso aí cara se eu não me engano negócio de plataforma e essas coisas aí cara tu conhece esse cara não tipo é muito grande né esse universo tem um campo por exemplo que chama roncador e que a noite parece que você tá na orla de Itapema ali de luzes que tem de embarcações e plataformas iluminando o mar a noite parece que você tá numa orla de uma praia assim iluminada a noite de tanta coisa que tem pra lá então a própria Petrobras já passou das 75 plataformas porra então tem muita coisa muita coisa lá lá fora cada segmento diferente só a empresa que eu trabalho hoje tem oito navios fazendo esse tipo de serviço no Brasil tem oito navios a serviço da Petrobras fazendo esse tipo de trabalho em particular o navio que eu estou agora tá num contrato diferente é um contrato privado que é com as IOCs aquelas International Oil Companies então a gente tá agora trabalhando com a Ecnor na modernização de um dos campos deles mas deve até o fim do ano retornar pra Petrobras que tá absorvendo toda essa essa mão de obra de novo olha o volume dessa economia por trás disso a Maersk por exemplo eu não sabia disso descobri há um tempo que eu vi os containers vi a toda na verdade ela é uma empresa ela surgiu ou ainda é onde ela mais ganha é fazendo manutenção de navios em alto mar isso exatamente cara e ela tem muita embarcação ali junto com junto com a gente até prestando parte de suporte toda tem Maersk na jogada também louco né então eles estão cargando todo mundo inteiro fazendo praticamente guincho e reboque com mecânico pra resolver toda a frota sei lá marido não é monstruoso assim o que move essa indústria do óleo e gás é um monstro realmente né e basicamente é isso o pessoal acha que é um lugar lá onde todo mundo vai é a mesma família e todo mundo se conhece ou né parecido ou sabe quem é ou já viu em algum lugar mas na verdade é como a gente tava falando né tem milhões aí de lugares pro cara estar em segmentos diferentes em tempos diferentes né porque você tem a parte onde você trabalha com prospecção depois você vai com a efetivação de colocar o poço no lugar e a plataforma no lugar é uma outra galera que vai depois sai o pessoal que popula que louco né é o pessoal que popula a plataforma em si o pessoal que embarca pra fazer manutenção na plataforma depois ele vai pra outra não tem lugar fixo o pessoal da parte de construção submarina né o segmento que eu tô agora então que você fica no navio e também já passei em três navios diferentes também dentro da empresa então gira muito né e a própria a própria embarcação que eu tô tem uma rotatividade grande as pessoas desistem as pessoas né recuperam a sanidade param de embarcar porque a gente brinca que não é pra qualquer um é um perfil é um perfil bem delineado tem que ser um pouco não cara realmente é foda mas deve ter assim um conhecimento comum se tu encontrar uma pessoa e acabar em algum lugar e ela também trabalha embarcado trabalha com isso deve ter aqueles conceitos comuns de toda pessoa que trabalha tem isso isso os trejeitos quer ver uma coisa interessante teve uma minissérie da Globo recentemente que fizeram que era sobre plataforma totalmente fictícia aquilo ali ah é cara meu Deus muito fictícia acho que no primeiro episódio na primeira semana não sei o galã já toma uns corno e o negócio explode um negócio totalmente exagerado não vou dizer que não existiram situações em que houveram explosões condições inseguras e que aconteçam algumas coisas as ficções que colocaram ali mas não exagerado daquela forma tanto é que a embarcação que eu tô agora a gente já tá mil e quinhentos e lá vai pedrada dias sem acidente com afastamento então assim olha que coisa interessante os cuidados devem ser absurdos é muita coisa entendeu é muito tempo sem um acidente com afastamento caralho é um ambiente totalmente seguro em outras indústrias que eu trabalhei por exemplo na Têxtil eu já cheguei a entrar na empresa tem aquela placa da CIPA nós estamos sei lá 15 dias sem acidente com afastamento nosso recorde é 40 pô cara a cada um mês e 10 dias ele afasta alguém que absurdo cabreiro é pô totalmente insalubre sim e se tu fala antes de antes de tu dar essa informação se a gente tá conversando tu pergunta o que que é mais mais insalubre onde tá o maior risco com certeza tu pega uma porra de um helicóptero e vai pra lá e tal tipo pô nada tu tá se submetendo a riscos desde que tu sai de casa por exemplo a minha via sacra pra ir trabalhar eu passo quase todos os meios de transporte eu saio de casa vou de Uber até o centro a gente pega o executivo o ônibus dois aviões pra ir pro Rio de Janeiro aí no Rio de Janeiro fica lá na cadeia lá da quarentena por conta da pandemia depois van pra ir pro aeroporto pra pegar helicóptero pra trabalhar num barco e a mesma coisa pra voltar então assim só não andei de trem lá na academia eu fico na bike ergométrica andando no navio pra completar tudo o cara só não andou de trem eu brinco que assim sai do navio eu e um francês o cara chega na França e eu tô chegando em Blumenau caralho porque ele desce no Rio galeão algumas horas ali pega o avião vai pra França e eu tô aqui na lida caralho é verdade é terrível é bem puxado a gente sai eu saio do navio porque a última vez quinta-feira agora 10 da manhã né eu chego 1 da manhã com o executivo no centro da cidade ainda tem que pegar um táxi lá pra pra propriedade caralho eu cheguei uma outra dúvida sobre a questão é médica lá dentro porque assim o acidente alguma coisa porra um navio se precisar de alguma emergência de alguma coisa é isso isso quando eu entrei a gente tinha médico a bordo em 2009 eu não sei como tá a conduta porra um médico submeter a isso também porra deve ser cubano mas não era até brasileiro mas assim num ambiente seguro não por questões financeiras pra justificar antes que alguém cubano fique brabo mas num ambiente seguro como a gente colocou ali é mas assim eu pensei mas se der uma merda vai ser grave infartou um louco deu alguma coisa tipo porra é quanto tempo pro helicóptero chegar é psicológico são fatores mais psicológicos e de doenças realmente do que um acidente propriamente dito é casos de grande proporção é sempre preza pra evacuação então assim você tem um helicóptero agora em pandemia seria Sanevac que seria o cara tá com suspeita de covid vem um helicóptero leva esse cara sozinho tira do navio imagina o cara chega pousa o helicóptero e fala mano é vai leva não posso sabe de jump sabe pilotar um helicóptero em outros casos a gente tem a evacuação que é o Medivac e o tempo de resposta é em coisa de duas a quatro horas o cara tá no hospital então assim dentro do navio seria primeiro socorro básico né alguma coisa bem mais básica é pra conter mesmo alguma coisa bizarra e um SAMU um SAMU assim é um cara que tem a bordo na verdade é um enfermeiro uma técnica de enfermagem uma aplicação alguém que tem um histórico um currículo de SAMU mesmo pra saber fazer uma sutura dependendo da do que é o problema ele não tem autorização pra fazer anestesia por exemplo porque ele não é médico então se machucar a bordo não é legal você ter uma lesão e tal então mas existe muita ferramenta pra evitar uma coisa dessas né esporte tem alguma quadra de esporte alguma coisa lá ou não não tem se tivesse ia precisar ia estar tudo se tivesse uma quadrinha pra jogar só uma trave pra jogar ia dar merda a própria academia é um negócio em debate não tem não tem não cada um por si tem a academia lá isso é um debate é bem polêmico que você não pode tirar a academia tem as questões de saúde até psicológicas deixar uma pessoa confinada sem poder fazer exercício tem o fato de que a galera tá cada vez mais preocupada realmente com saúde essas coisas então tem que ter academia mas em contrapartida tem o cara que pô ele na academia você vê ele levantando absurdos quantidades de peso na academia e quando chega lá no converse lá ele fala isso aí passa dos 23 quilos eu não posso levantar é a série treta é a série treta então assim é um negócio bem polêmico a academia tá a bordo e porque também assim eu que malho lá e malho em terra é totalmente diferente tá os pesos as coisas tudo porque lá balança então tem hora que a carga fica super leve tem hora que a carga fica super pesada 150 ou 50 dependendo de como ele vai dependendo de como você tá então assim a probabilidade de você causar uma lesão com esse cenário é muito maior e também você fazer uma academia efetiva também é diferente porque a gente tem que fazer uma série com mais repetições com menos peso justamente pra acomodar toda essa variação pra você machucar as fibras que seja fazer uma academia decente você tem que fazer mais vezes e com menos peso porque senão você vai se machucar efetivamente eu acho que assim é melhor com academia do que sem você vai lá e bota vou botar aqui o negócio não vai não eu acho melhor com academia do que sem apesar dos riscos mas assim hoje com tecnologia é fácil botar um personal nem que seja online lá na academia pra dar suporte tem diversos livros lá tem posters mas cara o pessoal da aula o pessoal da aula o pessoal o pessoal manja só tem gente pequenininha lá um outro gato pingado ali que é um pouco mais gordinho ou fora de forma que não vai na academia a galera de convés mesmo assim pega no pesado é tudo cara gigante né não precisa ir pra academia a gente tem alguns lutadores de MMA né a bordo porra sério porque o o posto mais baixo o salário é baixo não é alto você pensa pô o cara trabalha lá no alto mar vai ganhar o dobro sim vai ganhar o dobro o adicional em cima de um salário base pra mesma função em terra é 88,5% é praticamente o dobro só que ainda assim 88,5% em cima de uma coisa muito pequena continua sendo uma coisa muito pequena exatamente o dobro de zero a zero né então os salários são baixos mas o cara meio que embarca mesmo assim numa condição daquela porque ele tem a folga e na folga ele tem bicos ou ele dá aulas ou ele dá porrada né no caso dos caras de MMA tem uns caras lá que bicho é complicado tem o Giovanni Almeida estator de MMA tá numa turma de convés lá do navio onde eu tô trabalhando e o cara é famoso já praticamente caralho e o pessoal fica brincando assim ó daqui a pouco o Giovanni vai lá na sua sala pedir aumento quero ver você dizer que não vai correr pra onde você vai pra onde só que o cara ele é totalmente da paz geralmente essa galera tem noção graças a Deus eles tem a noção de que tipo assim ele mata uma pessoa com um soco exatamente então assim perguntas com relação a isso era basicamente nesse sentido e também com relação tá mas o que efetivamente você faz lá né aí é sempre uma via de dois caminhos tem o cara que perguntou por perguntar tu vê que ele não tem realmente interesse ele não é da área técnica não se interessa pela área técnica e nem dá valor pra área técnica digamos assim então você começa a falar e aí o negócio vai se abrindo de certa forma assim tá mas é é Petrobras aí você fala não não ah tá já não tem vira e sai assim a pessoa já não tem mais interesse aí você vai calibrando né pô beleza é Petrobras ah é é assim ah tá e o que você faz lá você começa a ir pra parte técnica do negócio assim o cara começa a não entender aí você começa a brincar com o negócio não então assim na parte de sementação de poço que eu trabalho é o seguinte desce eu o Pedrinho e o Zeca o Zeca vira a massa o Pedrinho joga na parede e eu venho reguando aí o cara fica tá mas você é pedreiro então é isso porque poxa você tu vê que o cara já não tem interesse nenhum perguntou pra perguntar acreditou que você desceu efetivamente no poço pra fazer a sementação do poço então assim o desconhecimento é tão grande mas não desceu um pouco não sai tubo dois mil metros de profundidade você foi lá pra assim a título de curiosidade o ser humano vai a 260 metros de profundidade é o máximo cara mas é bastante se tu me perguntasse assim a 260 usando não ele faz uma saturação pra isso ou seja ele fica dentro de uma câmara hiperbárica por 28 dias e nesses 28 dias vai aumentando a pressão graduativamente dentro dessa câmara e o cara recebe alimentação faz todas as necessidades tudo ali nessa câmara que é menor que essa sala aqui eu acho que é o tamanho dessa mesa na verdade e faz esse período de saturação ali dentro são 28 dias pra que ele desça na profundidade faça o trabalho lá embaixo caralho e faz o mesmo caminho de volta ou seja ele desce fica horas ou dias lá embaixo faz o trabalho que tem que fazer e faz a descompressão os mesmos 28 28 dias eu quando tu tava me falando eu entendi que isso assim são casos extremos da humanidade de testes da capacidade não existe um trabalho é muito raro quanto que o cara ganha pra fazer um negócio desse cara muita coisa ele deve fazer isso três ou quatro vezes no ano se aposenta super cedo salubre pra caralho é super e ele deve descer com alguma outra proteção diferente do que só uma roupa de borracha provavelmente não roupa cilindro roupa ou nem deve é o cilindro talvez mas deve ser um tubo não é um umbilical é um umbilical você tem um sino né aí desce o pessoal com esse sino e faz a faz o trabalho e retorna o problema todo é o seguinte qualquer problema que ele tiver lá embaixo imagina o cara se lesionar lá embaixo pra ele voltar ele tem que fazer a descompressão são 28 dias pra tu ver a seriedade do negócio assim ele tem que executar o trabalho lá embaixo não pode ter nenhum problema durante a saturação nem a execução do trabalho e ninguém pode entrar na hiperbárica também enquanto ele estiver lá né então se o cara precisar de alguma coisa por 28 dias fudeu se eu fosse e eu não tivesse outra pessoa pra fazer no meu lugar eu falava não então deixa na paga uma equipe médica pra deixar na hiperbárica comigo 28 dias caralho que louco você não tem nem recurso pra fazer nada eu duvido eu duvido que o médico faria a saturação já comece por aí é não eu teria que eu teria que num enfermeiro talvez jamais eu acho caralho velho que louco e a questão toda é porque quando a gente respira o ar que a gente respira tem oxigênio obviamente mas tem o nitrogênio também que é a grande parte do ar na verdade né e esse nitrogênio fica nas nossas células armazenado nas nossas células por um tempo então você vai respirando com a pressão sempre aumentando e você lá na saturação vai respirar um ar compatível com aquela pressão você vai se acostumar a respirar um ar super comprimido e quando você volta você tem que fazer essa descontaminação de nitrogênio na verdade que é a saturação você fica esse tempo todo descomprimindo o nitrogênio que estava armazenado no teu sangue que louco porque se você volta de uma vez só ou com muita rapidez esse gás vai expandir e aí você se expande se expande se expande então a saturação basicamente é isso é curioso né pra caralho até já pra um mergulho de um certo profundidade assim esporte né já rola tem que subir bem devagar aquela coisa toda o cara não pode sei lá sair 20 metros já é já tem toda uma preparação subir devagar cara o corpo é uma coisa muito louca eu tava vendo não lembra onde sobre essa questão inclusive das guerras ou da pessoas que eram sei lá sobreviventes que ficaram ficam muito tempo sem comer de situações de extremas né que daí muitas morriam e na guerra as pessoas não sabiam porque assim sei lá eu te resgatava tu tava sei lá duas semanas sem comer e tu dar comida imediatamente morria o corpo não conseguia processar e entrar agora não lembro os motivos mas tipo assim são coisas que eles estavam colocando sobre o conhecimento evolução do ser humano da medicina na época com primeiras percepções na verdade não era por uma justificativa era só se tu der comida essa galera o cara morre ah que merda estranho né a mesma coisa que eles dizem de beber quando porque que não pode deixar de uma vez só tem que racionar então meu essa questão do mergulho é complicado mas assim atualmente bem raro esse tipo de a necessidade disso porque agora você tem o veículo então basicamente é pra você suprir alguma necessidade de um projeto muito antigo que ainda tá em operação ou alguma coisa que foi instalado em um tempo muito antigo em que não foi projetado ou que você não consegue fazer nenhum tipo de acesso com o robô então aí você tem que mergulhar cara que louco exatamente alguns manifolds de conexão eram mangueiras realmente você não tinha conectores né de mangueira mesmo é mangueira com o cara tem que apertar na chave lá embaixo entendeu então não tem o que fazer ou você arranca tudo e bota um negócio novo ou você desce com a saturação ou pelo menos pra fazer a desmobilização disso você desce com a saturação ainda existe existe mas é bem mais raro assim boa parte dos mergulhos são rasos hoje em dia até 50 metros entendi quando tu embarca agora quando de novo eu embarco agora dia 30 a rotação que eu tô fazendo agora é especial né por conta de pandemia então nesse cenário de pandemia a gente fica 28 dias no navio e a gente tem os mesmos 28 de folga isso é só que tu fica em esses os dias que tu fica no hotel é dos teus 14 a fim de preservar a nossa saúde e também o negócio a saúde do negócio exato tem um processo que é uma quarentena que a gente faz que ela é feita dentro do período de folga ou seja o período no navio nunca se altera né você fica sempre os mesmos 28 certo se eu tô aqui agora é porque tem um outro gerente lá atuando no navio ele é 24 horas 365 dias por ano então 28 dias no navio 28 de folga a última semana minha de folga eu vou pra um hotel aí eu fico 7 dias no hotel faço 2 PCRs e aí dando os 2 PCRs negativos ou seja sem a contaminação aí tu vai pro helicóptero aí eu vou pro navio e aí fica meio que uma bolha saudável lá no navio você tem um um grupo de 120 pessoas não é pouca gente poderia ter balada poderia ter tudo que tipo não tem problema foda-se lá tá todo mundo saudável não que vai ter mas poderia a gente tá vivendo assim dentro dos navios em 2019 né digamos que louco isso né é poder sentar conversar durante uma refeição poder se aproximar máscara zero não existe não a gente tem que usar máscaras mesmo assim porque mas já usava antes então não era por causa do corona por outra porque nada é 100% né na medicina nada é 100% então assim os PCRs são dois porque um tem chance de falhar então você faz mais um que é pra você diminuir o erro mas você não elimina o erro então pode acontecer de passar até esse trajeto de tu sair pra entrar no helicóptero isso pode acontecer de passar pode acontecer de contaminação durante esse período enfim né então o uso de máscaras ele existe claro que assim eu tô na minha sala sozinho dentro da minha sala eu fico sem a máscara trabalho eu recebo alguém eu coloco a máscara eu ando pelo navio eu uso a máscara ou uso na academia é restrito você tem que você tem que você tem uma previsão diferente vacina alguma coisa assim a postura das empresas né que estão atuando nesse segmento eu acho que deve ser a nível global é que você não vai poder tirar esse período tão cedo porque mesmo que você tenha uma parte da população offshore vacinada não tem nada que comprove que ela não possa contrair o vírus e propagar né e transmitir desculpa então é uma injustiça com quem ainda não está vacinado né então efetivamente assim a princípio seria até que você tenha toda a população offshore vacinada a gente vai trabalhar assim mas a gente trabalha com muitos terceirizados também e aí foge do controle da empresa e eles são necessários a bordo tem alguns serviços que eles têm que fazer a bordo então como é que você vai gerir isso eu não enxergo um fim tão próximo a não ser talvez uma erradicação mesmo do negócio em que você tem 99% do mundo vacinado talvez tenha-se uma segurança em você acabar com essa quarentena mas ela é um negócio extremamente necessário porque são milhões de dólares envolvidos né porra tá falando aí um navio de construção de 250 mil dólares por dia quando a gente tem uma contaminação que a gente teve por exemplo já é um cenário como esse esse ano você para a embarcação são duas semanas você tem que trocar todo mundo a bordo tem que fazer uma biodesinfecção a Anvisa tem que liberar a embarcação 150 mil dólares dia de prejuízo prejuízo é a diária e não é então na verdade o prejuízo é muito maior porque eu não estou interpretando só o lugar eu estou interpretando todo o prejuízo econômico financeiro da operação de não estar atuando o lucro cessante é muito maior é muito maior caralho em termos de se você for chegar até a produtividade barris de óleo dia aí com certeza se houver um impacto porque você tem vários navios que podem assumir essa função mas se houver um impacto desse nível é monstruoso qualquer coisa ali é monstruosa é verdade qualquer cagada ali é milionária é tu tem uma puta responsabilidade ali se tu mexer olha aqui é verdade o robozinho errado ali qualquer decisão errada qualquer coisa ali é milionário tudo é redundante quem tem um não tem nenhum esse é o lema você tem que ser sempre dois um falha você vai com o outro e assim vai caralho porque um erro ali é uma catástrofe financeira na verdade é um prejuízo muito grande nada justifica um acidente não estamos nem entrando nesse assimérito um acidente não tem justificativa nenhuma mas o prejuízo financeiro por um erro de projeto um erro de planejamento um erro de execução é quando que deu aquela treta aumenta a gasolina aumenta a gasolina na hora british petroleum quando que deu tu já estava trabalhando nesse mundo não foi antes né foi antes eu acho que foi antes de 2000 aquele de vazamento de petróleo encapsular o poço da BP até hoje foi de colapsar é ele teve que começou a vazar né foi por um vazamento gigantesco eu não lembro tudo agora mas lembro que porra eu acho que se for o maior registrado pelo menos cara deixou eu ia falar isso no começo mas deixa eu falar isso aqui agora porque porra fica a dica para os outros convidados olha os presentinhos ganhamos duas garrafas eu queria que tu explicasse cara sobre o é Leônidas Leônidas é o meu amigo é um amigo que está muito mais feliz que eu largou a engenharia e está fazendo vinho vai ter muita história e ele está com essa vinícola em São Joaquim chama Monte Agudo e poxa o negócio realmente é muito bom senão também não estaria trazendo aqui para ti então aqui está que nem tu falou né terroir de altitude né que é o então eles estão com um parreiral bem interessante lá e alguns rótulos muito bons trouxe para presentear vocês recomendam a visita também a São Joaquim a vinícola deles tem toda a parte de fazem um piquenique embaixo dos parreirais sabe o que eu acho animal disso por exemplo o fato de tu ter trazido a garrafa tu criou já uma conexão de que por exemplo se eu for para São Joaquim eu quero passar lá tu vai ter que ir lá entende claro a gente vai fazer talvez questão de ir a São Joaquim isso mas a conexão que a gente tem tu terminou de ler o livro da Nike então tipo assim eu li o livro do Phil Knight lá o criador Nike é filha da puta porque tu lê aquilo só pelo fato de conhecer um pouco a história tu ter essa conexão de ah o Tusco deu vinho e conhece o cara e o negócio é legal e ele faz tal coisa e recomendar eu cria a conexão de querer ir lá não é só eu não trouxe só uma garrafa de vinho eu trouxe a experiência de tu ter que ir lá tomar esse vinho embaixo dos parreirais é isso mesmo eu falo porra por que daí eu estou indo com alguém e falo e posso compartilhar isso animal mesmo eles fazem toda a parte de degustação harmonização também dos vinhos com cardápio fantástico e a recomendação está aí passando lá pelo quem que caiu mesmo essa história não vai contar deixa para o segundo episódio essa parte é muito bom super recomendo olha será devidamente apreciado e porra agradeço mesmo de coração presente aqui para a gente porra animal mesmo tu tem ideia de quanto a gente está conversando tu chegou a olhar o relógio toda vez que eu falo isso eu tenho que falar para o pessoal não olhar o relógio mas agora tu sabe quase três horas vai ter que cortar não e tem muito mais história esse negócio não tem fim não tem fim realmente é animal é assim é que se tu for pegar assim naquela explicação ainda de o que efetivamente você faz lá se tu for pegar lançamento de linha por exemplo que é você ligar o poço a plataforma e trazer as dimensões que a gente consegue mensurar seria a gente com um carretel de linha de costura que é uma coisa que você consegue pegar na mão numa piscina de mergulho olímpica e tentando conectar alguma coisa lá embaixo e depois desenrolando isso e levando em direção a borda da piscina digamos assim e entregando isso para a plataforma seria mais ou menos nessas dimensões porque você tem um bar olha você tem a linha que é a linha de duto de óleo que é um negócio que você mal consegue abraçar é um negócio grande e pesado pensa uma piscina olímpica e você tem que colocar isso lá no fundo e conectar com o auxílio de um robozinho que vai ser uma barata vai conectar isso para você lá e você vai desenrolar isso e entregar para a plataforma e ela começar a controlar esse poço que fica lá embaixo nessas dimensões o guindaste para chegar a 2.800 metros de profundidade demora 2 horas e lá vai fumaça eu vou descer eu vou descer alguma coisa até o fundo comecei agora daqui a 2 horas eu vou eu vou ver com o robô lá embaixo está chegando está aqui agora eu vou instalar e o efeito pêndulo que a gente tem lá embaixo ele é tão demorado ou seja eu estou com alguma coisa lá embaixo no fundo do mar que eu quero movimentar ou seja não está na posição ainda eu preciso deslocar isso aqui para cá 10 metros que seja aí eu vou pegar e vou mover o guindaste lá em cima que o navio que está segurando aí eu vou mover o navio para lá 10 metros o navio moveu aqui embaixo 3 minutos 4 minutos depois eu falei olha isso aqui para ver a minha noção olha o imbecil aqui e aí se você não tem essa experiência você vai mover o navio o navio moveu nada moveu aqui embaixo eu falo move mais move mais eu vou acumulando movimentos de tal forma que daqui a pouco eu bati com o negócio em alguma coisa entendeu que você tem que mover sim e tem que ter a cadência esperar esse movimento chegar exatamente para você ter outra curiosidade a linha que a gente fala esse duto que a gente instala para você instalar ele você tem uma torre de tensionadores que nada mais é do que 4 a parte de baixo daquela retroescavadeira sabe aquela parte de baixo que movimenta a retroescavadeira tu imagina 4 dessas em X assim essas esteiras em que você comprime essa linha que passa ali no meio você segura ela é como se você segurasse a linha porque para você lançar 2km de linha o peso disso é 300 toneladas 400 toneladas o que eu estou segurando aqui quando encosta lá no fundo eu tenho 400 toneladas aqui e eu tenho que ir soltando isso qual que é o material que é feita essa linha é interessante a parte interna dela porque ela é flexível a parte interna dela é muito parecida com uma mangueirinha de banheiro aquela tipo perfil C que eles chamam que um encaixa no outro dessa forma assim a parte interna que é para ela ser flexível aí por cima daquilo aí você tem várias outras camadas trançadas para você ter tensão para você ter resistência à compressão e não só radial mas a compressão também no próprio eixo enfim uma porrada de coisas ali que ela vai ficando cada vez maior o interior dela sei lá 5 polegadas 10 polegadas mas ela é um monstro porque ela tem outras milhões de camadas externas para tem os conectores nas extremidades das linhas você tem os conectores flangeados que você parafusa faz o tensionamento no meio não no meio não no meio não aí se der merda tem que tirar uma estação isso fica em bobinas ou numa cesta o navio internamente ele tem uma cesta é como se fosse um cara vamos pegar essa caneca aqui só que imagina que essa caneca tem aqui 30 metros de diâmetro e aí eu vou colocando a linha enrolada lá dentro e depois isso aqui gira dentro do navio e aí eu vou tirando desenrolando ou bobinas carretéis enormes assim no navio em que eu vou desenrolando isso passando pela torre e no meio do navio tem um buraco que abre tem uma mesa hidráulica ele abre fecha e você passa com a linha por ali o flange de 400 toneladas pesa uma tonelada e pouco então assim já é fisicamente maior do que a gente para o cara manusear lá embaixo os acessórios os ganchos as manilhas as coisas que eles manipulam tudo pesado tudo coisa de 500 300 quilos muito louco é tudo muito pesado para você manipular e o que sobe isso aí vai trazer o petróleo uma vazão assim bruta não é muito difícil o nosso petróleo ele é muito difícil de extrair até pela região pelas condições de extração ele é muito impuro também o fluxo bem ruim se for pensar assim ele é muito ele faz muita parafina também como assim ele vira cera com a temperatura ele entra em contato com a temperatura se ele esfria ele gera muita parafina enfim entendi ele é bem difícil de manipular não pense que é aquela coisa mas as plataformas as plataformas do pré-sal que você consegue pendurar aí coisa de 20 20 risers de extração com 4 risers de extração ou seja 4 tubulações completas e alguns postos já estava dando a produção toda da plataforma a cada 2 dias você tem um navio aliviador então o FPSO ele vai enchendo vai enchendo vai enchendo e vai afundando aí ele fica bem baixinho assim aí vem o navio aliviador que vem altão aí ele transfere todo o produto e ele leva dessa forma o escoamento é feito dessa forma muita coisa se paga em óleo bruto também que é um pecado você paga suas dívidas com óleo bruto quem refina fica com todo o lucro em cima da operação até porque gera dos produtos aproveita muito é uma pena é uma pena mas é isso eu acho que a gente tem que fazer dois ou três episódios mas eu acho que assim de verdade a história da pionzada ainda senão a gente marca também eu quero que tu volte aqui por favor primeiro que a gente tem que falar de Magic pra caralho a gente tem que falar de várias coisas da sua história porque isso merece sem dúvida um episódio específico sobre isso e esse de jogar é interessante também se puder vamos com certeza a gente tenta dar um jeito senão a gente faz dois o nosso torneio de D&D mas cara de verdade de coração obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia eu achei aliás Daniel tu tem alguma pergunta ou tu só já sabei todas as minhas dúvidas depois eu pergunto ah cara eu de verdade espero que tenha gostado gostado aí de trocar essa ideia porque sem dúvida foi pra nós foi produtivo pra ti foi repetir coisas que tu já conhece talvez mas mas é assim lugar que eu vou sempre tem alguém trabalha embarcado e aí a gente manda o link pode ser uma cara vou usar o link agora manda o link fica assistindo aí tem um compilado de três horas mas assim quando o pessoal tem interesse assim a gente conversa a conversa vai longe né mas o ruim é quando o cara pergunta pra eu perguntar porque tu sabe que não quer realmente saber não é animal eu tecnicamente não entendo muitas coisas mas eu acho curioso pra caralho é muito massa e assim a evolução né eu entrei nisso aí em 2009 foi uma passagem curta depois eu voltei em 2013 vou fazer agora vai fazer oito anos agora né e eu peguei do zero cara do zero entrei e treinei e hoje em dia eu sou gerente da embarcação então isso tava comentando hoje o teu cargo fora o capitão mas assim o que o capitão faz além de ser capitão assim ele trabalha como um barco ele é um barco não é o porque dentro da embarcação você tem esses dois poderes bem distintos né ele é responsável obviamente civilmente por todos ali pela saúde e bem estar de todos né como o comandante da embarcação mas na parte prática ele é o motorista de Uber né porque ele tem que mover o navio pra lá mover o navio pra cá atracar no porto não atracar no porto e tal assim mas ele não deixa de ter uma responsabilidade na operação hoje em dia é tudo junto ele deve ter que conhecer aquele barco de ponta a ponta que não é um não é que nem qualquer outro são dois poderes né eu diria então ele é responsável pelo posicionamento da embarcação né posicionamento do heading da embarcação ou até geográfico onde tá enfim e a navegação de lá pra cá e toda a parte de manutenção o chefe de máquinas que gere a parte da embarcação é ficar embaixo da hierarquia do comandante a parte de marinha né e aí comigo fica toda a parte de operação ou seja o que tem a borda do navio que vai ser instalado como nós vamos instalar os recursos do navio que a gente vai utilizar guindaste os guinchos o pessoal do convés toda a parte de material os recursos humanos as trocas de turma os voos vão sair por onde vem por onde quantas pessoas vão quantas vêm fizeram protocolo de covid não fizeram meu Deus toda a parte de gestão da operação fica comigo e aí a parte de marinha fica com o comandante boa parte é meio que misturado assim não tem uma meio que tudo junto sim o padrão se precisar recorrer a regra e a os regulamentos vai seguir daí vai parar em ti por um lado e nele a tripulação em si ela diria sei lá 60% talvez 70% construção e os 30% marinha que seria chef de máquinas então a gente gere dessa forma cara que responsa puta que pariu você tem que ter muita meu Deus é muita coisa porque já não basta o que tu tem que cuidar de ti lá ainda a minha função é uma só não tem um back todas as outras funções tem turnos definidos então você trabalha 12 horas folga 12 e eu sou um gerente da embarcação o negócio é 24 horas por dia tu imagina como pode ser desgastante né às vezes assim uma ligação de madrugada uma tomada decisão que tem que ser feita é bem desgastante eu não perguntei se tem psicólogo lá a gente né a gente tem que pegar a gente conversa botar botar o pessoal pra conversar a gente tem que acalmar muitas vezes tem que acalmar os ânimos do pessoal porra porque assim um ambiente super machista predominantemente masculino aquele excesso de testosterona todo mundo confinado não faz bem né eventualmente você vai ter um cara tá mal em casa reflete ali e você tem que tratar lidar com isso própria remuneração né às vezes o cara porra passa tudo isso que a gente comentou aqui não recebe um negócio bacana né mas faz parte né sim faz parte de todos esses setores né mas não tem psicólogo mas seria uma coisa interessante pô eu pra mim é um negócio tipo assim porque hoje consegue psicólogo a distância né tipo qualquer consulta esse negócio de pandemia teve alguns casos não foram poucos afastados por condições psicológicas o cara não não consegue se fosse quarentena porque não é fácil a quarentena é uma cadeia né eu fico no quarto sete dias levam comida vão lá fazer os PCR eu não saio do quarto só tenho acesso virtual às coisas externas né durante sete dias então o cara arrebenta cara realmente não é pra qualquer um né aliado ao fato que o cara vai perder um aniversário um casamento de um brother vai perder às vezes o filho começou a andar ele não viu ou até ficou doente e não tava lá alguém morreu e ele não tava lá é complicado assim não é fácil realmente eu te perguntei pensando cara eu acho que no mínimo achei que ele teria um subsídio ou um psicólogo pra tu ter assim é sempre bom pensar no outro lado na verdade né por exemplo do lado da folga né em vez de você pesar as coisas no que você vai perder talvez pensar assim quando eu não estou em alguns momentos mas quando eu estou eu estou 100% eu sempre tive esse problema assim de trabalhar com engenharia e se desligar aquele cara que sai do trabalho e vira uma chave e consegue se desligar totalmente eu admiro muito eu nunca consegui fazer isso o cara sempre fica pensando no fim da semana no fim do mês datas e prazos né ainda mais na tua posição agora tem muito mais complexidade de previsão de futuro de projeções só que eu saio de lá acabou sim então é perfeito quando eu estou lá eu me dedico 100% àquilo quando está aqui é 100% eu até acredito que seria uma coisa interessante até pra se discutir se todos os regimes de trabalho fossem assim cara em escala sei lá o cara trabalha aqui no hospital num regime de escala é bem intenso e depois ele folga será que não seria interessante mesmo o cara não estando dormindo no trabalho não sei é uma coisa a se pensar é interessante esse cara sai dali tem alguém trabalhando pra ele fazendo o mesmo ritmo de trabalho e ele pode curtir a vida dele 100% entendeu e você estando num ambiente que você pode pelo menos pisar em casa fica bem mais fácil né tô sem dúvida é é isso é legal bicho e é isso muito muito obrigado valeu que obrigado a tua paciência aí porque obrigado você por contribuir e a gente vem mais e troca mais